Dia 3 de agosto de 2012. Por favor, sentem-nos. Reabra a sessão. Para continuidade do julgamento, Vossa Excelência, Doutor Procurador-Geral da República, dispõe agora do tempo de até de até 2 horas e 49 minutos para sua sustentação. A outra sistemática utilizada por José Janine, Pedro Correia, Pedro Henrique e João Cláudio Genu para a obtenção dos recursos ilícitos foi a intermediação das empresas Bônus Banval, então administrada por Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg e Natmar Negócios Intermediações Limitada. A profissionalização do ramo de lavagem de dinheiro trouxe como consequência a criação de empresas especializadas no oferecimento desse serviço delituoso, consistente na terceirização da atividade de lavagem para profissionais no mercado financeiro. Recibos apreendidos no Banco Rural comprovaram que Enivaldo Quadrado e Breno Fischberg receberam valores naquela instituição por intermédio de Auro Marcato, Benoni Nascimento e Luiz Carlos Mazano, empregados da Bônus Banval. Folhas 156, 161, 173 e 2 mil do Apenso 5. E 200 do Apenso 5. Nos dias 23 e 24 de março de 2004, foram repassados R$ 150 mil em cada dia, sendo responsável pelo saque Áureo Marcato. No dia 16 de junho, foram repassados R$ 50 mil, sendo responsável pelo saque Luiz Carlos Mazano. E 10 de setembro, repassou-se R$ 255 mil, figurando como responsável pelo saque Benoni Nascimento. O total transferido foi de R$ 605 mil. Esses fatos foram confirmados pelos depoimentos de Marcos Valério e Enivaldo Quadrado, Folhas 1454, 1465 e 984 a 988. No curso do processo, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado tentaram defender-se afirmando que a aproximação com Marcos Valério deveu-se a um suposto interesse de Marcos Valério em adquirir a empresa Bônus Banval. Na visão dos acusados, essa versão justificaria os recebimentos dos valores em espécie na agência do Banco Rural. A tese, contudo, não encontra ressonância na prova que instrui a presente ação penal, tendo sido definitivamente sepultada por Marcos Valério no depoimento juntado às Folhas 1459, que em nenhum momento cogitou ou demonstrou interesse em adquirir a corretora Bônus Banval. O recebimento dos valores por intermédio da empresa Natmar Negócios Intermediações Limitada observou o seguinte roteiro. Empresas comandadas por Marcos Valério, Rogério Tolentino, Cristiano Paz e Ramon Loeba depositaram valores na conta corrente da Bônus Banval. Na sequência, Breno Fischberg e Enivaldo Quadrado direcionaram recursos na Bônus Banval para a conta interna da cliente Natmar. Após a assinatura de Carlos Alberto Coalha, foram feitos os depósitos nas contas correntes dos destinatários reais vinculados ao Partido Progressista PP. Assim, o dinheiro que entrava na conta corrente inicial, tendo como fonte empresas vinculadas a Marcos Valério, aparecia no fim da operação de lavagem na conta corrente destinatário final, como se a origem fosse a Natmar. Para a execução do procedimento, era sempre necessária a intermediação de uma corretora habilitada a operar na BMF e na Bovespa. Assim, a Natmar, na condição de cliente, operava por intermédio da corretora Bônus Banval, justificando a existência da conta interna. Ao defender-se, Carlos Alberto Coalha, que confirmou em juízo a sua relação com o doleiro Turner, afirmou que teria percebido um saldo indevido em sua conta interna na Bônus Banval. Ao solicitar o estorno do valor, Nivaldo Quadrado informou que não poderia estornar em razão de auditoria em curso na corretora, pedindo como forma de resolver o problema que Carlos Alberto Coalha assinasse uma carta de transferência para pessoas que ele nem conhecia. O inusitado procedimento, segundo o acusado, repetiu-se múltiplas vezes. A versão, entretanto, não pode ser aceita. Bruno Fischberg, Nivaldo Quadrado e Carlos Alberto Coalha atuaram em conjunto para implementar as operações criminosas. A situação apresentada era tão heterodoxa que o próprio Carlos Alberto Coalha, em que pese negar o seu envolvimento doloso nos fatos, relatou a CPMI dos Correios, em depoimento juntado ao volume 63, que a operação efetuada pela empresa Bônus Banval teve por objetivo a lavagem de dinheiro. Assim, Breno Fischberg, Nivaldo Quadrado e Carlos Alberto Coalha associaram-se de forma estável à quadrilha originariamente composta por José Janene, Pedro Correia, Pedro Henrique e João Cláudio Genou. A circunstância de alguns integrantes da quadrilha não se conhecerem e não agirem em comum não tem relevância para a configuração do crime. É a lição da doutrina. No crime de quadrilha ou bando, pouco importa que os seus componentes não se conheçam reciprocamente, que haja um chefe ou líder, que todos participem de cada ação delituosa ou que cada um desempenhe uma tarefa específica. O que importa verdadeiramente é o propósito deliberado de participação ou contribuição de forma estável e permanente para o êxito das ações do grupo. Mirabete, mais uma vez. Sobre o abastecimento da conta corrente da Bônus Banval, a instrução comprovou que a origem imediata dos recursos foi um empréstimo contraído pela empresa Rogério Lanza Tolentino e Associados Limitada de propriedade de Rogério Tolentino, junto ao BMG, no valor de R$ 10 milhões. O montante envolvido, por sua vez, adveio de recursos públicos desviados do Banco do Brasil no esquema da Visanet, mediante um emprego de nota fiscal fria emitida para a DNA Propaganda. Para comprovar o envolvimento de Rogério Tolentino nesse esquema ilícito, basta verificar pela prova documental, mais especificamente, o laudo de exame contábil número 2828, de 2006, juntado às folhas 77 a 119 do Apenso 142, que parte substancial do dinheiro depositado em razão do empréstimo, seguiu diretamente para o bônus Banval, e outra parte, por intermédio de uma conta corrente de passagem da empresa 2S Participações Limitada de propriedade de Marcos Valera. Importante destacar, quanto ao empréstimo contraído pela empresa Rogério Lanza, Tolentino e Associados, que a conta corrente do Banco do Brasil, que recebeu o crédito de R$ 9.962.440, foi aberta no mesmo dia da assinatura do contrato de mútuo, qual seja, 26 de abril de 2004, como se extrai do laudo de exame financeiro do Instituto Nacional de Criminalística, número 1517, de 2009, que se encontra às folhas 33.596 a 33.600. Na mesma data, 26 de abril, os valores foram repassados para as empresas Bônus Banval e 2S Participações, o que comprova que a conta foi aberta tão somente para abrigar a operação de repasse de recursos para Bônus Banval. Revelando ainda o grau de envolvimento de Rogério Tolentino na quadrilha, o laudo de exame documentoscópico, número 857, de 2010, do Instituto Nacional de Criminalística, produzido a seu requerimento, demonstrou que os cheques de número 85.001, repassando a quantia de R$ 772.500, a Bônus Banval, 85.002, repassando a quantia de R$ 2.688.350, a Bônus Banval e de R$ 85.006, repassando a quantia de R$ 6.463.732,73 a 2S Participações, foram preenchidos por Simone Vasconcelos e assinados por Rogério Tolentino. O laudo está juntado às folhas 39.539 a 39.554. Os valores recebidos pela Bônus Banval eram direcionados internamente para a conta da empresa Natmar. Foi o que constatou o laudo pericial extrajudicial encaminhado por Enivaldo Quadrado e juntado às folhas 483 a 495, a Penso 85, vol. 2. Além desses valores, a Bônus Banval também recebeu a quantia de R$ 1.200.000,00, relativa a outra parcela da vantagem devida recebida por José Janene, Pedro Correia e Pedro Henrique. Este fato constou do depoimento de Marcos Valério juntado às folhas 1.460. Desse montante global vinculado ao Partido Progressista, estão provadas nestes autos sete operações de lavagem de dinheiro feitas por intermédio das empresas Bônus Banval e Natmar. José Janene, em seu interrogatório às folhas 16.088, admitiu que os valores foram transferidos a pessoas que mantinham vínculos com o Partido Progressista, tendo citado expressamente a maioria dos beneficiários. Afirmou também que a lista com os nomes foi entregue ao Partido dos Trabalhadores. Bom, refiro-me agora ao Partido Liberal, começando por Valdemar Costa Neto. A entrega de valores ao Partido Liberal foi feita ao então deputado Valdemar Costa Neto, que se valeu da intermediação de Jacinto Lamas para o recebimento do dinheiro. O parlamentar recebeu, nos anos de 2003 e 2004, nada menos que R$ 8.885.742. Sempre auxiliado por Jacinto Lamas, Valdemar Costa Neto, com o objetivo de dissimular a origem dos recursos, seu destino e sua natureza, valeu-se dois sistemas distintos para o recebimento da vantagem devida. O primeiro foi a utilização da empresa Guaranhuns Empreendimentos, especializada em lavagem de dinheiro. Empresa que tinha como proprietário, de fato, o doleiro Lúcio Bolonha Funaro, figurando como intermediário José Carlos Batista. Valdemar Costa Neto foi o responsável pela indicação da empresa Guaranhuns Empreendimentos, da sua confiança pessoal, como operadora do esquema que viabilizou o recebimento de parte substancial da vantagem devida. Nesse sentido, o depoimento de Marcos Valério, Folhas 1454. Como uma das etapas da lavagem do dinheiro, Jacinto Lamas, amando de Valdemar Costa Neto, chegou a obter a assinatura de um contrato falso entre a SMP-IB, representada por Marcos Valério e Ramon Roulebar, e a empresa Guaranhuns Empreendimentos, representada por José Carlos Batista, testa de ferro, de Lúcio Bolonha Funaro, para justificar o repasso do dinheiro. A vença, no valor de R$ 10 milhões, tinha como falso objeto a intermediação na aquisição de certificado de participação em reflorestamentos. O fato está confirmado no depoimento de Marcos Valério, às Folhas 1454 a 1465. O objetivo era conferir a aparência de legalidade às transações espúrias, que, em última instância, representavam o pagamento da vantagem devida à vida por Valdemar Costa Neto, com o auxílio de Jacinto Lamas. O contrato fictício, assinado, inclusive, com data retroativa, a 1º de novembro de 2002, e os títulos de reflorestamento falsos, estão às Folhas 1472 a 1507. A partir da indicação da empresa Guaranhuns Empreendimentos, a Marcos Valério, teve início a série de transferências de dinheiro determinadas por Delube Soares, em favor de Valdemar Costa Neto. Os repassos foram feitos por meio de cheques emitidos pela empresa SMPIB em favor da Guaranhuns Empreendimentos, bem como por transferências eletrônicas, TED e DOC. Estes fatos foram comprovados pelos depoimentos de Valdemar Costa Neto, Marcos Valério e Lúcio Bolonha Funaro. Em seu depoimento, Valdemar deu os detalhes da operação, esclarecendo que Jacinto Lamas compareceu à SMPIB, onde recebeu de Simone Vasconcelos os cheques nominais a Guaranhuns. Posteriormente, os cheques eram trocados por dinheiro. No mesmo sentido, as declarações de Marcos Valério, as Folhas 1454 a 1465. As provas que instruiu os autos comprovaram que Valdemar Costa Neto e Jacinto Lamas, valendo os serviços de Lúcio Bolonha Funaro e José Carlos Batista, receberam R$ 6.035.742,00 por meio de 63 operações de lavagem de dinheiro. Dessa quantia, nos termos do laudo de exame financeiro, número 1450, de 2007, do Instituto Nacional de Criminalística, o valor de R$ 3.500.000,00 foi transferido por meio de cheques emitidos pela SMPIB em favor da Guaranhuns Empreendimentos. Consta do laudo pericial a identificação de todos os cheques emitidos que, como vimos, totalizaram a expressiva quantia de R$ 3.500.000,00. O restante do valor, R$ 2.535.742,00, foi repassado por meio de transferências eletrônicas, TEDs e DOCs da conta pertencente à empresa SMPIB para a conta da empresa Guaranhuns Empreendimentos. O laudo pericial, número 1450, de 2007, contém a relação de todos os TEDs e DOCs efetuados, as datas de suas emissões e o valor de cada um. Os documentos de folha 126 a 177 do Apenso 45, consistentes em cópias dos recibos de transferências eletrônicas efetuadas em favor da Guaranhuns Empreendimentos e de cheques emitidos em nome da empresa, também comprova os repassos. Esse é o primeiro sistema utilizado para o recebimento. O segundo sistema foi a utilização do esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural, tendo como intermediário Jacinto Lamas. Recibos informais aprendidos no curso da execução dos mandatos de busca e apreensão no Banco do Rural, comprovaram que Jacinto Lamas recebeu, em nome de Valdemar Costa Neto, um milhão de reais, valendo-se o sistema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco. Homem de confiança de Valdemar Costa Neto, Jacinto Lamas atuou dolosamente como seu intermediário na arrecadação da vantagem devida, como, aliás, confirmou em seu interrogatório as folhas 15.556 a 15.561. Constam dos autos os depoimentos de Valdemar Costa Neto, Simone Vasconcelos e José Francisco de Almeida Rego, que comprovam a atuação de Jacinto Lamas. Provou-se ainda que Valdemar Costa Neto, sem a intermediação de terceiros, também recebeu significativos valores do esquema criminoso, conforme afirmou em seu interrogatório, folhas 14.353, que conseguiu que o senhor Delube Soares liberasse para o réu, em agosto de 2004, o valor de um milhão e quinhentos mil reais, que foi pago em São Paulo, diretamente ao réu aqui presente, que foram pagos os valores mencionados. Firme agora ao Bispo Rodrigues. Além de Valdemar Costa Neto, também o deputado federal Bispo Rodrigues, do Partido Liberal, recebeu o dinheiro do esquema comandado por José de Seu, José Zenoino e Delube Soares. tendo recebido vantagem devida em troca de votos no Congresso Nacional. Para o recebimento do dinheiro, o acusado valeu-se da intermediação de Célio Marcos Siqueira, motorista do deputado federal Vanderval Lima dos Santos, filiado ao Partido Liberal em São Paulo. No dia 17 de dezembro de 2003, Célio Marcos Siqueira compareceu à agência do Banco Rural no Brasília Shopping. Sempre essa agência, como eu disse, era frequentadíssima pelos integrantes da quadril. Recebeu de Simone Vasconcelos a quantia de R$ 150 mil em espécie. Isso está comprovado nas folhas 38 e 39 do Apenso 5. Célio Siqueira, ouvido em juízo, esclareceu os detalhes. Que recebeu a ligação do deputado federal Carlos Rodrigues, o bispo Rodrigues, então coordenador da bancada evangélica, no celular número tal, solicitando que o declarante descesse até a garagem destinada aos parlamentares. Que ao encontrá-lo, o deputado federal Carlos Rodrigues forneceu endereço por escrito para que o declarante recebesse, entre aspas, uma encomenda. Que nesse endereço fornecido não havia indicação da pessoa que deveria procurar. Porém, se recorda que o deputado federal Carlos Rodrigues comentou que uma pessoa iria procurá-lo para entregar a encomenda. Que após a determinação, deslocou-se imediatamente até o endereço indicado. Que somente ao chegar no andar do edifício Brasília Shopping, constatou que se tratava do Banco Rural, o local indicado pelo parlamentar. Que ao se deslocar ao balcão de atendimento, foi abordado por uma mulher, que perguntou ao declarante se era Célio, se estaria amando o deputado Carlos Rodrigues. Que nessa ocasião, a mulher solicitou o declarante que se identificasse. Que não viu a mulher proceder qualquer anotação de sua identificação. Que essa mulher não seria funcionária da Agência Brasília do Banco Rural, vez que não portava qualquer identificação. Que após se identificar, pegou a encomenda e encaminhou-se até a residência do deputado federal, Carlos Rodrigues. Folhas 1.325 a 1.328, depoimento confirmado às folhas 20.131 a 20.132. Como destaquei, antes os pagamentos em regras se realizavam ou em agências bancárias, preferencialmente aquelas do Banco Rural, em Brasília, em Belo Horizonte, em São Paulo, ou em hotéis. Bom, vejamos agora o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Começando pelo seu, então, presidente já falecido, José Carlos Martinez. Parlamentares do Partido Trabalhista Brasileiro foram também beneficiados com o recebimento de votosos valores. A prova colhida comprovou que José Carlos Martinez, Roberto Jefferson e Romeu Queiroz receberam as seguintes quantias. José Carlos Martinez, 1 milhão e 50 mil. Roberto Jefferson, 4 milhões e 545 mil. E Romeu Queiroz, 102 mil e 812 reais. Muito embora José Carlos Martinez já tenha falecido, é necessária a descrição dos fatos que lhe foram atribuídos para efeito de comprovação do crime de corrupção ativa de que foram autores José Dirceu, José Januíno e Delube Soares. José Carlos Martinez recebeu os valores de três maneiras. 700 mil em espécie, figurando como intermediário o seu motorista, Jair dos Santos. O dinheiro foi recebido das mãos de Simone Vasconcelos, na sede da SMP e B Comunicação, em três oportunidades. A primeira, em 3 de abril de 2003, 150 mil. A segunda, em 6 de maio de 2003, 250 mil. E a terceira, em 29 de setembro de 2003, no valor de 300 mil reais. Outra parte, 300 mil, foi recebida também por Jair dos Santos. Valente José Carlos Martinez, do esquema de lavagem de dinheiro disponibilizado pelo Banco Rural. Foi observado o seguinte cronograma. Em 18 de setembro de 2003, 200 mil reais. 24 de setembro, 100 mil reais. Os documentos comprovam a entrega do dinheiro a José Carlos Martinez e estão juntados às folhas 94.101, no apenso 45 e 230 e 244 do apenso 5. Marcos Valério, ouvido no curso da investigação, confirmou a entrega dos valores a Jair dos Santos. Que Jair dos Santos, motorista do falecido presidente do PTB, José Carlos Martinez, recebeu em Belo Horizonte e em Brasília. Sendo que, em Belo Horizonte, o dinheiro foi retirado do banco através de carro forte. Folha 733. Mais uma vez, o emprego dos carros fortes, que era recorrente, tal volume dos valores envolvidos nesse esquema criminoso. Para receber a terceira parte, em julho de 2003, no valor de 50 mil, José Carlos Martinez pediu a Romeu Queiroz, secretário do PTB eleito por Minas Gerais, que indicasse uma pessoa em Belo Horizonte. Atendendo ao pedido, Romeu Queiroz incumbiu o seu assessor José Hertz, que providenciasse o recebimento do dinheiro na SMP e B Comunicação das mãos de Simone Vasconcelos e o levasse em seguida a Brasília para ser entregue a Emerson Palmieri. Como é o contínuo Charles dos Santos Nobre, que trabalhava na sede do PTB em Minas Gerais, executar a missão. O recibo de folhas 117 a 118 do Apenso 45 comprova o recebimento do dinheiro. O depoimento de Romeu Queiroz às folhas 2.125 a 2.130 relata os fatos com riqueza de detalhes. Da mesma forma, os depoimentos de José Hertz às folhas 1.333 e 1.336 e 19.264 a 19.265. Refiro-me agora a Roberto Jefferson. Em razão da morte de José Carlos Martinez, em outubro de 2003, Roberto Jefferson assumiu a presidência do Partido Trabalhista Brasileiro. Imediatamente procurou a continuidade ao sistema de financiamento operado à época do seu antecessor. Coube a Romeu Queiroz, então deputado federal, implementar os contatos necessários para viabilizar a retomada dos pagamentos, o que foi feito com a intermediação do então ministro dos transportes, Anderson Adalto. Em dezembro de 2003, foi reiniciada a entrega do dinheiro. Embora negando a prática de atos ilícitos, Romeu Queiroz admitiu o recebimento do dinheiro e descreveu a dinâmica dos fatos às folhas 2.125 a 2.130. Que em dezembro de 2003, foi contactado pelo então presidente do PTB, deputado Roberto Jefferson, na condição de segundo secretário do Partido, para que engareasse recursos para a gremiação política. Que diante do pedido do deputado Roberto Jefferson, procurou então ministro dos transportes, Anderson Adalto, em seu gabinete, para quem formulou a solicitação de recursos. Que cerca de dois ou três dias após, o ex-ministro entrou em contato com o declarante, esclarecendo que tinha mantido entendimento com o então tesoureiro do PT, senhor Delube Soares, e que este, por sua vez, se colocou à disposição para disponibilizar recursos do PT, através da empresa SMP&B Publicidade. Que estes recursos seriam liberados em janeiro do ano seguinte, ou seja, em janeiro de 2004. Que o ex-ministro Anderson Adalto disse na oportunidade que os valores liberados seriam da ordem de R$ 300 mil. Reestabelecido o pagamento, Roberto Jefferson, auxiliado por Emerson Palmieri e por Romeu Queiroz, no período compreendido entre dezembro de 2003 e maio de 2004, recebeu R$ 4.545.000,00, para garantir a integração de seu partido à base de apoio parlamentar do governo. Seguindo a mesma sistemática do seu antecessor, Roberto Jefferson recebeu o dinheiro de três formas distintas. Na primeira oportunidade, Alexandre Chaves Rodrigues Barbosa recebeu R$ 345.000,00 de Simone Vasconcelos, que fez as retiradas na agência do Banco Rural. Em três oportunidades, 18 de dezembro de 2003, 145,00, 7 de janeiro de 2004, 100 mil, 14 de janeiro de 2004, 100 mil. Os documentos de folhas 43, 43, 67, 67, do Apenso 5 comprovam o SACS. Roberto Jefferson confirmou as alterações intermediárias por Alexandre Chaves no depoimento que se encontra nas folhas 4.225, 4.226. No mesmo sentido, Emerson Palmieri, folhas 3.573, 6.575. A segunda forma de recebimento, Roberto Jefferson indicou como intermediário José Hertz, pessoa da confiança de Romeu Queiroz, antes já referido para a alteração ocorrida em janeiro de 2004, Emerson Palmieri, a mando de Roberto Jefferson, entrou em contato com José Hertz para que comparecesse à empresa SMPIB Comunicação e recebesse a quantia. Na sede da empresa, José Hertz foi recebido por Simone Vasconcelos, que o orientou a dirigir-se às agências do Banco do Brasil e Rural em Belo Horizonte para receber os valores combinados. Após a retirada das quantias em espécie, José Hertz deslocou-se até Brasília para entregá-las a Emerson Palmieri. Depoimento de José Hertz às folhas 1.331 a 1.336, confirmado às folhas 19.264 a 19.265, e de Emerson Palmieri às folhas 15.074 a 15.090. Na terceira forma de recebimento do dinheiro, Roberto Jefferson e Emerson Palmieri receberam de Marcos Valério entre os meses de abril e maio de 2004, o valor de R$ 4 milhões. O acordo fechado à época por Roberto Jefferson com José de Seu impunha o pagamento do valor de R$ 20 milhões para que o PTB aderisse à base de apoio do governo. O acordo foi confirmado em depoimento de Emerson Palmieri. Foi combinado que o PT passaria uma ajuda de R$ 20 milhões em cinco parcelas e R$ 4 milhões. Aí, nesse momento, o Roberto Jefferson perguntou de que forma vai ser feito esse repasse? O Genuíno, José Genuíno, respondeu vamos fazer através, aqui está meio truncado, mas é exatamente assim o depoimento, vamos fazer através de partido a partido ou ajuda-contribuição ao fundo partidário de empresas. Foi assim que foi combinado, folhas 13.637. Em razão desse acerto, Roberto Jefferson e Emerson Palmieri, em junho e julho de 2004, receberam duas parcelas, totalizando R$ 4 milhões. Os pagamentos foram feitos em dinheiro na sede do PTB em Brasília, por Marcos Valério. O primeiro, em meados de junho, no valor de R$ 2 milhões e R$ 200 mil. E o segundo, alguns dias depois, no valor de R$ 1 milhão e R$ 800 mil. Confira-se, por sua relevância, o depoimento de Roberto Jefferson, então presidente do PTB, que inicialmente foi liberada a quantia de R$ 4 milhões, em duas parcelas em espécie, isto na sede nacional do PTB, na 303 Norte, em Brasília. Que a primeira parcela compreendeu a quantia de R$ 2,2 milhões e a segunda de R$ 1,8 milhões. Sendo que a primeira aconteceu de meados ao final de junho de 2004 e a segunda, alguns dias após. Que nas duas oportunidades relatadas, o próprio Marcos Valério foi quem entregou o dinheiro ao declarante. Que as cédulas de reais entregues ao declarante por Marcos Valério estavam envoltas com fitas que descreviam o nome do Banco Rural e do Banco do Brasil. Folhas R$ 4.219 e R$ 4.227. Lembro que foi nesse contexto de pagamento dos R$ 20 milhões, ajustado com José de Seu, que aconteceu o evento, minuciosamente descrito na denúncia e comprovado nos autos, da viagem de Ena São Palmeira e a Portugal, juntamente com Marcos Valério e Tolentino, para reunir-se com Miguel Horta, presidente da Portugal Telecom. Assinalo que, apesar dos seus intensos esforços, Roberto Jefferson não conseguiu receber os R$ 16 milhões restantes. O acerto era de R$ 20 milhões, apenas R$ 4 milhões foram pagos. Romeu Queiroz, deputado federal Romeu Queiroz, além do auxílio que prestou a José Carlos Martinez e a Roberto Jefferson, recebeu em proveito próprio, em 31 de agosto de 2004, a quantia de R$ 102.812. O valor foi recebido por intermédio de Paulo Leite Nunes, Valêncio e o acusado do sistema de lavagem de dinheiro viabilizado pelo Banco Rural. A autoria do crime e a sua materialidade estão fartamente comprovados pelos documentos de folhas 197 a 198 do Apeço 5 e pelo depoimento do próprio acusado, as folhas 2.125 a 2.130. Chegamos agora às relações do partido, do movimento democrático brasileiro, o PMDB, com o esquema criminoso. E começo referindo-me a José Borba. Comprovou-se que os deputados federais da época, José Borba e Anderson Adalto, do PMDB, também receberam valores do esquema criminoso. No ano de 2003, José Borba recebeu R$ 200 mil. O recebimento do dinheiro aconteceu na agência do Banco Rural, no Brasília Shopping, por intermédio de Simone Vasconcelos, que procedeu ao saque do dinheiro, entregando-o em seguida a José Borba. O dinheiro, em verdade, era para ser recebido pelo próprio José Borba, na agência do Banco Rural. No entanto, ao ser informado, esse é um episódio curioso, quer dizer, que mostra bem que nada de lícito poderia estar acontecendo, porque aqui se vai retratar a preocupação de José Borba, quer dizer, como receber aquele dinheiro, como receber a propina. O dinheiro, em verdade, era para ser recebido pelo próprio José Borba, na agência do Banco Rural. No entanto, ao ser informado por um funcionário do banco, de que deveria assinar um recibo, José Borba recusou-se a fazê-lo, o que obrigou Simone Vasconcelos a dirigir-se à agência bancária para proceder ao saque e entregar o dinheiro a José Borba. A recusa do acusado em assinar o recibo teve, por objetivo óbvio, de simular a origem, o destino e a natureza da vantagem devida. O depoimento de José Francisco Almeida Rico, responsável pelos pagamentos, na agência Brasília do Banco Rural, aquela extremamente frequentada, revelou as minúcias do episódio. Que perguntado se recordava de algum caso específico de saque, tem a dizer que, em idade que não sabe precisar, por volta das 11 horas, uma pessoa se apresentou para sacar os valores indicados pela SMP e B, que, neste momento, solicitou a identificação da pessoa e queria sacar os valores para confrontar com os dados contidos no fax recebido da agência Assembleia do Banco Rural. Eu antes já me referi que essa era a sistemática. Delúbio indicava os beneficiários, como o Lero, que existia entre o núcleo político e o núcleo financeiro e operacional, e então, normalmente, saía um e-mail ou um fax indicando ao banco a relação dos beneficiários que deveriam ser pagos. Então, ele precisava da identificação, pediu ao Borba, e a oportunidade é que o mesmo apresentou a carteira funcional de deputado federal. Sendo solicitado, então, o documento para extração de cópia. E aí, claro, Borba apavorou-se, porém, o deputado federal, de nome José Borba, não permitiu a extração de cópia e se recusou a assinar o recibo do valor a ele destinado. Que, diante da negativa do deputado em permitir a extração da cópia do documento de identificação, fez contato com a agência Assembleia do Banco Rural em Belo Horizonte e falou com o gerente daquela agência e lhe expôs o fato. Que o gerente disse que o reinquirido teria tomado a decisão correta de não efetuar o pagamento e queria entrar em contato com a empresa SMPIB para tratar do assunto. Que, logo após, o gerente retornou à ligação, dizendo que uma pessoa estaria indo à agência do Banco Rural, em Brasília, resolver o problema. Orientando o reinquirido a rasgar o fax anteriormente recebido em nome de José Borba, pois seria mandado um outro fax em nome da pessoa que seria a responsável pelo saque. Que tal pessoa chegou após o encerramento do expediente bancário para o público, permanecendo o senhor José Borba na agência, aguardando desenrolar dos fatos. Dali não queria sair sem o dinheiro. Que compareceu na agência para efetuar o saque a senhora Simone Vasconcelos, que assinou o recibo e autorizou a entrega do numerário ao senhor José Borba. Que o valor indicado no fax da SMPIB era de R$ 200 mil, porém não recorda se o valor foi entregue integralmente ao deputado federal José Borba. Que nada ficou registrado da operação em nome do deputado José Borba, visto que foi enviado o novo fax indicando como responsável pelo saque a senhora Simone Vasconcelos. Aqui desvenda-se de forma escancarada, a partir desse episódio, como todas as operações eram realizadas. Isso está às folhas 559 e 560 e é confirmado às folhas 19.068 a 19.074. Simone Vasconcelos também confirmou os fatos em depoimento em juízo, folhas 16.464 e 16.465. Embora José Borba negasse o recebimento do dinheiro, em seu interrogatório admitiu que já esteve na Agência Brasileira do Banco Rural para reunir-se com Marcos Valério. Afirmou, inclusive, que em uma oportunidade viu Simone Vasconcelos na agência. A justificativa é, no mínimo, inusitada. Não sendo razoável acreditar que Marcos Valério marcasse reuniões com parlamentares na Agência do Banco Rural em Brasília. Marcos Valério, diretamente ou por intermédio de Simone Vasconcelos, sempre orientava os parlamentares a comparecer à Agência do Banco Rural para proceder ao recebimento do dinheiro em espécie, exatamente como ocorreu com José Borba. Ressalto-se que as declarações de José Borba em seu interrogatório, apesar de negarem o recebimento do dinheiro, harmonizam-se com esse contundente depoimento, o que li há pouco, de José Francisco de Almeida Rego e com os relatos de Marcos Valério e Simone Vasconcelos, gerando a certeza de que houve, de fato, o recebimento pelo acusado de R$ 200 mil em espécie a título de vantagem devida. José Borba, na época, integrava a ala do PMDB que apoiava o governo federal. Fato confirmado por José Dirceu em seu interrogatório. Indagado pelo juiz a respeito de qual ala do PMDB, de que ala do PMDB faria parte do deputado José Borba, José Dirceu respondeu, da ala que apoiava o governo. Depoimento está às folhas, essa parte, R$ 16.657. Como prova de que o valor recebido por José Borba não se destinava ao partido, tem-se, inclusive, o depoimento do então presidente do PMDB, o atual vice-presidente da República, Michel Temer, às folhas R$ 38.504, de que seu partido jamais recebeu qualquer recurso financeiro do partido dos trabalhadores. Passou a Anderson Adalto. Anderson Adalto, nos anos de 2003 e 2004, época em que exercia o cargo de ministro dos transportes, recebeu do esquema nada menos que R$ 950 mil. Recibos informais, apreendidos no Banco Rural. Recibos informais por quê? Porque, na verdade, a operação era toda dissimulada. Então, o recibo era absolutamente informal, só para se comprovar que se tinha pago aquele dinheiro ao portador, digamos, que foi encarregado disso. Então, recebos informais apreendidos no Banco Rural, folhas 212, 219, 237 do Apenso 5, comprovaram que R$ 600 mil foram entregues ao então ministro por intermédio de José Luiz Alves, nas seguintes datas, na agência do Banco Rural. 9 de setembro de 2003, R$ 100 mil, 16 de setembro de 2003, R$ 50 mil, 23 de setembro de 2003, R$ 100 mil, 7 de outubro de 2003, R$ 250 mil, 13 de janeiro de 2004, R$ 50 mil, e em 3 de fevereiro, R$ 50 mil, todas precedidas de saques feitos por Simone Vasconcelos. Vê-se aqui que até o batismo que recebeu esse esquema, muitas vezes era excedido, porque aqui nós temos, em vários casos, pagamentos até semanais. Os outros R$ 350 milhões foram entregues por Simone Vasconcelos nos dias 3 de junho de 2003, R$ 50 mil, 9 de junho de 2003, R$ 50 mil, 18 de junho de 2003, R$ 50 mil, 24 de junho de 2003, R$ 50 mil, 22 de dezembro de 2003, R$ 50 mil, 9 de janeiro de 2004, R$ 50 mil, e 28 de janeiro de 2004, R$ 50 mil, figurando como intermediário Edson Pereira de Almeida, irmão de Anderson Adalto. A entrega do dinheiro consumou-se na sede da SMP e B Comunicação. Os pagamentos feitos ao parlamentar estão todos documentados nos autos, mediante recibos assinados pelos mensageiros. Não foram apenas os partidos que integravam a base de apoio do governo em que houve beneficiários desse esquema ilícito. Também no próprio Partido dos Trabalhadores isso ocorreu. Começo-me referindo às condutas de João Paulo Cunha. A prova acolhida no curso da instrução comprovou que o deputado federal, João Paulo Cunha, recebeu R$ 50 mil, nós veremos a mais de uma conduta. A prova acolhida, são várias. A prova acolhida no curso da instrução comprovou que o deputado federal, João Paulo Cunha, recebeu R$ 50 mil para, no exercício do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, praticar atos em benefício da empresa SMP e B Comunicação. A aproximação entre João Paulo Cunha e Marcos Valério aconteceu no final do primeiro turno das eleições de 2003, tendo sido apresentados pelo deputado federal, Virgílio Guimarães, atendendo a pedido de Marcos Valério. Na época, João Paulo Cunha era líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Lembro que já nos primeiros momentos dessa sustentação, eu li um depoimento em que Marcos Valério, que eu me referi como a gênese de tudo, em que Marcos Valério depõe como as coisas tinham acontecido e menciona expressamente que uma das primeiras pessoas que conheceu foi o deputado João Paulo Cunha. Desde então, passaram a manter intensos contatos que continuaram no decorrer dos anos de 2003 a 2004. O próprio João Paulo Cunha, em depoimento juntado às Folhas de 1876, confirmou que, muito embora não soubesse precisar o número de vezes que se encontrou com Marcos Valério, houve vários encontros na Câmara dos Deputados e na residência oficial do acusado. A ligação tornou-se tão estreita que Marcos Valério, em abril de 2003, presenteou Silvana Paz Japiaçu, secretária e pessoa da confiança de João Paulo Cunha, desde 1999 e sua filha, com passagens aéreas de ida e volta para o Rio de Janeiro, além de hospedagem e hotel daquela cidade. Tão frequente eram seus contatos com João Paulo Cunha, que até estabeleceu-se uma certa ligação com a própria secretária. O depoimento de Silvana Paz Japiaçu, as Folhas 6009 e 6010, confirma o fato. Encerradas as eleições, até, se eu não estou enganado, essa secretária depois, ela teria feito a doação do valor equivalente aos benefícios recebidos para o programa Fome Zero, se não estou enganado. Encerradas as eleições, reeleito para mais um mandato de deputado federal, João Paulo Cunha candidatou-se ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados para o BN 2003-2004, tendo contratado, quem? A DNA Propaganda, para comandar a sua vitoriosa campanha. Na condição de único candidato, a eleição para o cargo aconteceu em fevereiro de 2003. Em maio de 2003, já no exercício do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, teve início a fase interna do procedimento licitatório para a contratação da agência que faria a publicidade da Câmara dos Deputados, tendo sido o edital da concorrência número 11 e publicado em 16 de setembro de 2003. A empresa SMPIB Comunicação, também de propriedade de Marcos Valério, Ramon Roleba e Cristiano Paes, foi a vencedora da licitação, firmando, em 31 de dezembro de 2003, o contrato número 2003-204.0, com a Câmara dos Deputados. Justamente em razão do plexo de atribuições do presidente da Câmara dos Deputados, que envolvia decisões e prática de atos administrativos concernentes à concorrência e à execução do contrato dela decorrente, é que Marcos Valério, Cristiano Paes e Ramon Roleba ofereceram, e posteriormente pagaram a João Paulo Cunha, R$ 50 mil. O pagamento da vantagem ocorreu dias antes da publicação do edital da concorrência. O edital foi publicado em 16 de setembro e o pagamento feito em 4 de setembro. João Paulo Cunha concordou com a oferta e, ciente da sua origem ilícita, valeu-se da estrutura de lavagem de dinheiro disponibilizada pelo Banco Rural para receber o valor. Maria Regina Milanésio Cunha, sua esposa, compareceu à agência do Banco Rural, mais uma vez no Shopping Brasília, e recebeu a quantia em espécie. A prova documental está às folhas 235 do Apenso 7. Márcia Regina Milanésio Cunha, esposa do acusado, admitiu o recebimento do dinheiro, que confirma ter realizado, em 4 de setembro de 2003, um saque no valor de R$ 50 mil junto à agência do Banco Rural, em Brasília, que realizou o saque junto à agência do Banco Rural, em Brasília, a pedido de seu esposo, João Paulo Cunha, que, após ter realizado o saque, o numerário foi entregue diretamente a seu esposo e em sua residência. O próprio João Paulo Cunha admitiu que sua esposa recebeu R$ 50 mil em seu nome. Contudo, negou que o valor representasse vantagem devida, paga por Marcos Valério, Ramon Rolebar e Cristiano Paz. Num primeiro momento, perante a CPMI dos Correios, nós temos aí duas versões. Num primeiro momento, perante a CPMI dos Correios, João Paulo Cunha argumentou que a sua mulher teria ido ao Banco Rural pagar uma fatura de TV por assinatura. Depois, apresentou a versão de que solicitou R$ 50 mil a Delube Soares para custear quatro pesquisas pré-eleitorais em Osasco, em São Paulo, sua base eleitoral. Folhas 14.335. Essa versão, entretanto, não encontra qualquer respaldo na prova dos autos. E mesmo que se aceitasse como verdadeira versão do acusado, causa perplexidade o fato de João Paulo Cunha não ter solicitado a Delube Soares que enviasse o dinheiro por intermédio de uma corriqueira transferência bancária, que todos nós realizamos o tempo todo. Quer dizer, se era algo tão simples, tão singelo, tão aberto, impedido a Delube Soares, do seu partido, que viesse pelos meus normais. Mas, ó, estou te mandando um DOC, estou te mandando um TED, uma transferência bancária. Não. Se o dinheiro era lícito e pertencia ao Partido dos Trabalhadores, como afirmou o acusado, nada mais lógico que lhe fosse transunido por intermédio do sistema bancário. E esse é um ponto recorrente e reiterado. Quer dizer, como justificar que absolutamente tudo que dizia a respeito à quadrilha, absolutamente tudo, era sempre feito desse modo escuso, desse modo embursado. Na verdade, o acusado optou por receber o dinheiro de espécie porque não queria o registro em sua conta corrente de valor recebido por meio de cheque emitido pela SMP e B Comunicação. Ademais, se o dinheiro era do Partido dos Trabalhadores, não havia justificativa para que sua entrega ao acusado fosse feita por meio de cheque emitido pela SMP e B, que, sabe-se, era a operadora do grande esquema de desvio de recursos e de lavagem de dinheiro objeto desta ação penal. E mais, que a entrega do dinheiro acusado fosse feita pelo mesmo método de que se valeu o Banco Rural para proceder ao pagamento dos parlamentares que aceitaram negociar o seu ingresso à base de apoio ao governo mediante o recebimento de vantagem devida. O recebimento do dinheiro por interposta pessoa é frequente no crime de lavagem de dinheiro, todos sabemos. Há inúmeras referências na literatura especializada relatando o emprego de parentes como intermediário para a prática de crimes dessa natureza. Nesse sentido, a lição de Deltan Martinazo Dallagnol. É irrelevante para a configuração do crime a alegação do acusado de que o valor foi aplicado no pagamento de pesquisas eleitorais em Osasco. Não constitui elementar do crime de corrupção passiva o eventual destino que o agente deu ao valor recebido. Isso já foi afirmado antes aqui. O acusado podia até ter doado 50 mil à instituição de caridade ou ao programa Fome Zero, como fez com uma caneta mão blanca e recebeu de Marcos Valério em junho de 2003 como presente de aniversário. Quanto aos atos de ofício que potencialmente poderiam ser praticados por João Paulo Cunho, cumpre indagar se havia algum ato, incluído no rol de atribuições do presidente da Câmara dos Deputados, que pudesse ser praticado pelo acusado em benefício da SMP e B Comunicação relacionada à licitação em curso ao futuro contrato, ou a DNA do mesmo grupo. A resposta é claramente positiva. João Paulo Cunho, como presidente da Câmara, tinha o domínio do processo de licitação, do contrato a ser assinado com a empresa que vencesse a certame e dos atos da sua execução. Por isso, o argumento de que a denúncia não teria indicado a ato administrativo específico apontado como ilegal, infringindo o dever funcional praticado por João Paulo, não tem qualquer influência na caracterização do delito de corrupção passiva. Marcos Valério, Ramon Roleba e Cristiano tinham interesse em que sua empresa vencesse a licitação e tivesse o contrato formalizado com a Câmara dos Deputados. E para alcançar esse objetivo, pagaram vantagem devida a João Paulo Cunha. observo que na licitação anterior, realizada dois anos antes, três anos antes, em 2001 pela Câmara dos Deputados, com o mesmo objeto, a SMP e B Comunicação foi desclassificada por insuficiência técnica e acabou figurando, quer dizer, entre os desclassificados, no expressivo, o último lugar. Muito rapidamente, essa empresa recuperou-se e, de desclassificada, passou a vencedora da licitação. Ressalto que o acusado, apesar das diversas tentativas, não conseguiu justificar com argumentos minimamente aceitáveis, porque no exercício do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, recebeu R$ 50 mil de uma empresa que logo depois sagrou-se vencedora da licitação, realizada pela Casa Legislativa que administrava. Comprovou-se ainda que, em razão da execução do contrato 2003-204.0, firmado com a SMP e B Comunicação, João Paulo Cunha desviou, em proveito próprio, o valor de R$ 252 mil da Câmara dos Deputados. Iniciada a execução do contrato, João Paulo Cunha, valente de permissão contratual, autorizou a subcontratação pela SMP e B Comunicação da empresa IFT, Ideias, Fatos e Textos, de propriedade do jornalista Luiz Carlos Pinto, para prestar serviços de assessoria de comunicação. No entanto, a subcontratação da IFT foi feita com fundamento em justificativa meramente formal, sendo a verdadeira finalidade permitir que Luiz Carlos Pinto continuasse assessorando João Paulo Cunha, como vinha fazendo desde janeiro de 2003. João Paulo Cunha conheceu Luiz Costa Pinto em janeiro de 2003, quando teve início a sua campanha para a presidência da Câmara dos Deputados. Foi o que declarou Luiz Costa Pinto em depoimento nestes autos. Foi contratado por João Paulo Cunha para fazer a campanha para a presidente da Câmara dos Deputados, que, a bem da verdade, o declarante apenas traçou a estratégia de marketing e coordenou a campanha que foi implementada pela empresa DNA Propaganda. Isso está às folhas 6005 e 6006 e ainda há depoimento confirmando as folhas 42.317 e 42.346. Encerrada a eleição, e tendo João Paulo Cunha assumido a presidência da Câmara, a empresa então contratada para fazer a publicidade da casa. Deníson Brasil Publicidade, imediatamente providenciou a subcontratação da IFT, Ideias, Fatos e Textos Limitada, que continuou prestando serviços ao acusado. O laudo pericial nº 2.497, barra 2009, do Instituto Nacional de Criminalística, registou o fato, folhas 34.921 a 34.959. Indagado se a empresa IFT já prestava serviço à Câmara dos Deputados como subcontratada de contrato de publicidade e propaganda, em período anterior ao contrato entre a Câmara dos Deputados e a SMPIB, os peritos responderam positivamente, confirmando que a IFT atuou como subcontratada da empresa Deníson Brasil Publicidade Limitada para a prestação de serviço de consultoria de comunicação. Com o termo do contrato da Câmara com a empresa Deníson Brasil Publicidade, em dezembro de 2003, logo no início do ano seguinte, em 2004, a SMPIB, que assumiu o serviço, subcontratou a IFT. Em junho de 2004, foi renovada a subcontratação. Nas duas ocasiões, a subcontratação da empresa foi autorizada por João Paulo Cunha, no exercício do cargo de presidente da Câmara. A análise do processo de subcontratação revelou inúmeras irregularidades. Primeiro, as duas outras concorrentes no processo seletivo sequer assinaram as propostas, o que constitui grave indício de fraude. Segundo o servidor designado para integrar a comissão de licitação, o então diretor da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados, Márcio Marques de Araújo, foi o mesmo que, na fase contratual, requisitou a realização dos serviços, atestou o seu respectivo cumprimento e fiscalizou a gestão contratual. Além disso, a IFT não prestou os serviços para os quais foi contratada. Segundo o constor do contrato, a IFT comprometeu-se a elaborar boletim mensais com resumos das ações propostas, a explicação dos trabalhos desenvolvidos por ela e a avaliação da opinião da mídia em relação à Câmara dos Deputados, a ser produzida a partir de conversas reservadas em insights junto aos fornecedores daqui de opinião, provavelmente formadores de opinião, dos maiores meios de comunicação credenciados junto à Câmara. Este trabalho, em caráter reservado, será encaminhado ao presidente da Câmara e ao diretor da SECOM. No conjunto desse trabalho, também está obrigada a atividade de leitura e análise estratégica de pesquisas de opinião, sejam elas encomendadas especificamente pela Câmara dos Deputados ou não, e de elaboração das propostas de agenda legislativas que sirvam para dar maior visibilidade ao trabalho dos parlamentares no ano de 2004. No entanto, documento subscrito pelo diretor da Secretaria de Comunicação Social, que sucedeu a Márcio Marques Araújo, que atestara a execução do serviço, registrou que o serviço não foi executado. Quanto ao pedido constante da linha A do mesmo ofício, cumpre inicialmente esclarecer que assumi a direção da Secretaria de Comunicação Social da Câmara em 18 de fevereiro de 2005, não tendo acompanhado direto ou indiretamente a contratação da execução dos serviços da IFT, previsto nos processos tais. Com o objetivo de atender citada a solicitação da equipe de auditoria, foi promovida pesquisa nos arquivos documentais da SECOM e ouvidos servidores que trabalhavam na Secretaria à época. Desse trabalho, resultou a conclusão de que não existem na SECOM os citados boletins da IFT. No mesmo sentido, as conclusões da perícia, constante do laudo 2947-2009 do Instituto Nacional de Criminalística, que se encontra às folhas 34921 a 34959. O que aconteceu, de fato, é que João Paulo Cunha, após ser eleito presidente da Câmara dos Deputados, quis manter o Luiz Costa Pinto como seu assessor pessoal, tendo simulado a sua contratação pela Câmara, para não ter que arcar com a remuneração do jornalista. Provou-se que, ao invés de executar os serviços para os quais a sua empresa foi contratada, Luiz Costa Pinto assessorava João Paulo Cunha, acompanhando, por exemplo, em reuniões para tratar de eleições municipais, juntamente com Silvio Pereira e Marcos Valério. Foi o que revelou o próprio acusado no seu interrogatório, juntado às folhas 14.338, que o senhor Luiz Costa Pinto participou com o réu e terceiros sobre as eleições municipais. Esses três também parecem truncados, mas está exatamente assim o depoimento, que lembra de uma reunião em São Paulo, em um hotel, em que estavam presentes o senhor glóculo Luiz Costa Pinto, Marcos Valério, Silvio Pereira e Antônio dos Santos. Um dado que comprova a atuação de que Luiz Costa Pinto continuou, após a subcontratação, a exercer as mesmas atividades de assessoria que prestava João Paulo Cunha, é que a remuneração mensal que percebia, continuou a mesma. Durante a campanha para a presidente da Câmara, a remuneração mensal Luiz Costa Pinto era de R$ 22 mil, e na fase de subcontratação, permaneceu quase o mesmo valor, R$ 21 mil, situação que indica que havia uma continuidade da prestação daquele serviço. Conforme o aldo 1947 do INC, o desvio perpetrado por João Paulo Cunha, ao longo do ano de 2004, alcançou o montante de R$ 252 mil, precisamente o valor pago à empresa IFT. Não se desconhece que o Tribunal de Contas da União, em sua análise, considerou que a empresa IFT prestou o serviço subcontratado pela Câmara dos Deputados. No entanto, a perícia elaborada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, tomando por base a documentação existente sobre a execução contratual, divergiu frontalmente das conclusões do Tribunal de Contas. Leio as conclusões do laudo do Instituto Nacional de Criminalística. Os peritos não localizaram no processo qualquer documento que comprove a efetiva prestação do serviço. Os critérios utilizados pelos servidores para testar as notas fiscais e as razões que levaram os auditores a concluírem pela efetiva prestação do serviço são desconhecidos por parte da perícia. Memorial descritivo dos serviços prestados ou testemunho de parlamentares ou de profissionais da mídia de que os serviços foram prestados são insuficientes para tal comprovação. Desta forma, os peritos têm entendimento contrário ao Acordo 430-2008 do TCU em razão de ausência de documentação probatória. Embora tenham sido apresentadas as notas fiscais emitidas pela empresa com os devidos atestos, as inúmeras irregularidades apontadas na auditoria realizada pela Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados demonstram a possibilidade de conluio em virtude do desrespeito ao princípio da segregação de informações. A mesma pessoa percorria, digamos, todas as etapas da contratação, inclusive o atestado da execução do serviço. E também demonstram que, por período superior a seis meses, simplesmente não houve a devida fiscalização do contrato. Não é aceitar, avante o contexto probatório, admitir que o mero atesto nas notas fiscais apresentadas pela IFT sirva como prova do serviço executado. Assinalo que, nos 12 meses de prestação dos serviços, a Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados não exigiu um único documento, um único documento, apto a revelar a execução dos serviços contratados da IFT. Nessa circunstância, não é razoável conferir credibilidade ao procedimento de controle executado pela Câmara dos Deputados, ainda mais quando se tem nos autos substanciosa prova no sentido de que não ocorreu a execução do serviço. Ainda no exercício do cargo de Presidente da Câmara, João Paulo Cunha desviou valores ao objeto do contrato 2003-204.0, firmado entre a Câmara dos Deputados e a empresa SMPIB de Comunicação. O contrato previu em sua cláusula segunda que os serviços objetos do presente contrato serão executados com rigorosa observância do disposto no edital de concorrência nº 11.03 e seus anexos, bem como da proposta técnica e da proposta de preço da contratada, com as modificações que tenham decorrido do procedimento previsto no título 7 do edital. Está as folhas 76. O edital da concorrência 11.03, que está as folhas 433, do Apenso 84, diz, a contratada poderá subcontratar outras empresas para a execução parcial do objeto desta concorrência, desde que mantida a preponderância da atuação da contratada na execução do objeto como um todo e haja anuência prévia por escrito da contratante, após avaliada a legalidade, adequação e conveniência de permitir-se a subcontratação. Ressaltando-se que a subcontratação não transfere responsabilidade a terceiros, nem isonera a contratada das obrigações assumidas, nem implica qualquer acréscimo de custos para a contratante. No entanto, descumprindo a avença, a SMPIB subcontratou a execução integral, aqui se dizia que parcial e desde que mantida a preponderância da atuação da contratada. Então, subcontratou a execução integral do objeto pactuado, recebendo a remuneração prevista no contrato, sem exercer atividades que autorizassem os pagamentos. Desse total, apenas o valor de R$ 17.091,00 representou o serviço executado diretamente pela empresa SMPIB Comunicação, o que correspondeu a apenas 0,01% do objeto contratual, tendo subcontratado 99,9%. Mesmo que se exclua o item veiculação da propaganda em órgãos de comunicação, tese desenvolvida para a defesa, a terceirização do objeto ainda alcançou o patamar de 97,68%. É fato incontroverso, extraído dos dados oriundos da execução contratual, que a empresa SMPIB nada produziu. Até mesmo a sua tentativa de abalar a imputação formulada, argumentando que teria atuado diretamente na área de criação, foi reputada tecnicamente pelo laudo 1947, de 2009, do Instituto Nacional de Criminalística, que conseguiu individualizar os serviços prestados diretamente pela SMPIB, correspondentes, como dito, ao percentual de 0,01% do objeto contratado. De acordo com os documentos de folhas 37.461 a 37.523, João Paulo Cunha, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, autorizou as subcontratações referidas. Embora a denúncia tenha apontado um montante desviado de 536.440.055, o laudo número 1947 do Instituto Nacional de Criminalística, antes referido, após análise dos pagamentos efetuados no curso do contrato, demonstrou que o valor desviado foi bem maior, não de 500 e tantos mil reais, mas de 1.077.857,81 reais. Registra-se que, com a saída de João Paulo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados, a partir de 15 de fevereiro de 2005, o valor da execução do ajuste assinado com a empresa SMPIB diminuiu significativamente, perfazendo apenas 65.841 reais no ano de 2005, ou 0,6% do total. Confira-se nesse sentido o teor do documento, subscrito pelo diretor-geral da Câmara dos Deputados, folhas 582 do Apenso 84. Em sua defesa, afirmou o acusado que não tinha a posse, direta ou indireta, dos valores desviados, razão porque não pode ser responsabilizado pelo crime. O tema foi discutido por ocasião do recebimento da denúncia, tendo esta Corte Suprema rejeitado o argumento. De acordo com a doutrina, o conceito de posse para fins de tipificação do crime descrito no artigo 312 do Código Penal tem sentido amplo e compreende também a disponibilidade jurídica do bem. Nesse sentido, a lição de Heleno Fragoso. A posse aqui deve ser entendida em sentido amplo, compreendendo não só o poder material de disposição sobre a coisa, como também a chamada disponibilidade jurídica, isto é, a possibilidade de livre disposição que ao agente faculta legalmente o cargo que desempenha. O acusado, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, tinha, sim, a disponibilidade jurídica dos valores desviados e o domínio absoluto do fato, pois estava inserida em sua competência de expor sobre o destino acidade ao dinheiro. Consumou-se, assim, o crime de peculato. Além do deputado federal, João Paulo Cunha, outros parlamentares do Partido dos Trabalhadores, os deputados federais, Paulo Rocha, João Magno e professor Luizinho, beneficiaram de valores a vida do esquema ilícito. O método utilizado e que, na visão dos acusados, poderia garantir-lhes a impunidade, foi o mesmo, enviar emissários ao Banco Rural para o recebimento do dinheiro. Suas defesas, os acusados admitiram terem recebido o dinheiro, mas alegaram que o valor foi aplicado no pagamento de despesas político-partidárias. No entanto, como já afirmei, reiteradamente, inclusive, com base em precedentes desta Corte, o eventual destino dado ao valor recebido ilicitamente não constitui elementar do crime de corrupção passiva. Detenho-me agora em Paulo Rocha. De acordo com a prova, notadamente recibos tomados no momento da entrega do dinheiro, o então deputado federal Paulo Rocha, valente da intermediação de Anitta Leocádia e de Charles Santos Dias, recebeu a quantia de R$ 820 mil. Desse valor, R$ 420 mil foram recebidos por intermedia de Anitta Leocádia em parcelas, diretamente na agência do Banco Rural. No dia 26 de junho de 2003, recebeu R$ 100 mil. No dia 3 de julho, 4 de julho, 17 de julho e 18 de julho de 2003, R$ 50 mil em cada uma das oportunidades, perfazendo R$ 200 mil. Finalmente, 19 de dezembro de 2003, recebeu R$ 120 mil. Outros R$ 200 mil foram recebidos por Anitta Leocádia, diretamente das mãos de Marco Valério, em um quarto de hotel na cidade de São Paulo. Esse fato foi confirmado pela própria Anitta Leocádia em depoimento, se estasse for as 15.545. Por fim, ainda no ano de 2003, Paulo Rocha recebeu de Marcos Valério a quantia de R$ 200 mil, por intermédio de Charles Santos Dias. O dinheiro foi entregue por Simone Vasconcelos no escritório da SMPB em Belo Horizonte. Leia o depoimento de Charles Santos Dias, as folhas 974 a 977, que no ano de 2003, quando ainda trabalhava no Senado Federal, como assessor parlamentar na diretoria-geral, recebeu uma ligação telefônica do deputado federal Paulo Rocha, em que o mesmo dizia que, a partir de entendimento entre o PT e o PSB no Estado do Pará, o nome do declarante havia sido indicado pelo partido PSB para entrar em contato com a pessoa de nome Simone, que entrou em contato com Simone, apresentou-se com Charles e fez menção à conversa que tinha antigo com o deputado federal Paulo Rocha, que Simone pediu ao declarante que retornasse a ligação no dia seguinte, pois ainda estava resolvendo, que novamente entrou em contato com Simone, que solicitou que o declarante fosse até Belo Horizonte, declinando o endereço onde deveria encontrá-la, que hoje sabe ser o escritório da empresa SMPIB, que pegou os recursos com Simone, oportunidade que essa solicitou a apresentação da carteira de identidade do declarante, que nesse momento Simone comentou que, de acordo com o entendimento com o deputado federal Paulo Rocha, seriam efetuados três pagamentos mensais de R$ 100 mil, que não estava preparado para transportar tal quantia, quando então foi embalado todo o dinheiro, que Simone comentou com o declarante que o mesmo deveria retornar no próximo mês para retirar mais R$ 100 mil, que inclusive ficou acertada uma data para que o declarante fizesse novo contato, que no segundo mês, referente à segunda parcela de R$ 100 mil, deslocou-se para Belo Horizonte no mesmo endereço que Simone lhe havia fornecido, que nessa oportunidade Simone alegou que estava sem recurso em espécie e que seria entregue um cheque administrativo em nome da empresa SMPIB, ocasião em que assinou um recibo no valor de R$ 100 mil, que Simone orientou o declarante a se dirigir, salvo engano, à agência Assembleia do Banco Rural e procurar alguém da gerência para realizar o saque do cheque administrativo no valor de R$ 100 mil, que na agência Assembleia do Banco Rural, após falar com um dos gerentes que já estava guardando a presença do declarante, foi orientado a dirigir-se ao Caixa, Folhas 974. O deputado João Magno recebeu R$ 360 mil de Marcos Valério por intermédio de seus assessores, Paulo Vieira e Charles Antônio Ribeiro. O repasso ao acusado do valor total de R$ 360 mil, em parcelas de R$ 50 mil e uma parcela de R$ 10 mil, começou em dezembro de 2003 e terminou em setembro de 2004. Quatro parcelas de R$ 50 mil foram entregues a Paulo Vieira, na sede da SNP e B, por Simone Vasconcelos, nas seguintes datas, 17 de setembro, 21 de setembro, 23 de setembro e 24 de setembro. Os recibos dados por Paulo e Simone Vasconcelos estão juntados às Folhas 119 a 125 do Apenso 45. Outras duas parcelas de R$ 50 mil foram pagas nos dias 5 de dezembro de 2003 e 27 de abril de 2004, por meio de cheque da empresa 2S Participações, de que Marcos Valério era sócio. Por fim, a última parcela de R$ 10 mil foi depositada na conta de Charles Antônio Ribeiro no dia 18 de agosto de 2003. Embora negue a ilustitude do fato, João Magno admitiu o recebimento dos valores no depoimento de Folhas 6002 a 6004. Finalmente, o professor Luizinho, também à época deputado federal, recebeu do esquema, por intermédio do seu assessor, José Nilson dos Santos, a quantia de R$ 20 mil. O recebimento está comprovado pelo recebo de Folhas 28 do Apenso 6. Ouvido na fase de investigação, José Nilson dos Santos confirmou ter recebido o dinheiro a mando do professor Luizinho, Folhas 813 a 814. Em juízo, no entanto, mudou a versão e assumiu sozinho a responsabilidade pelo fato, dizendo que não solicitou ao professor Luizinho que obtivesse o dinheiro, Folhas 30.080. A nova versão, entretanto, não pode ser aceita porque é absolutamente divorciada do contexto probatório. Há nos autos várias provas que confrontam a versão do acusado, que não deixam dúvidas de que essa nova versão não passou de uma infeliz tentativa de livrar o professor Luizinho da responsabilidade penal pelo grave fato de que é acusado. Em primeiro lugar, refiro-me ao depoimento do acusado no Conselho de Ética, logo após vir a público o esquema. Indagado pelo deputado Pedro Canedo, se em julho de 2003 consultou ao tesoureiro do PT, Nilub Soares, sobre a possibilidade de conseguir ajuda financeira, o acusado respondeu que sim e acrescentou, relator, se o senhor for ver a minha defesa, eu deixo claro que o Nilson me provocou, se tinha como ter aporte. Eu disse a ele, isso é com Delubio, dá para você falar? Falei, dá para falar. Perguntei ao Delubio, Delubio é possível? É. Transmiti isso ao Nilson, ponto, mais nada. A partir daí não tivemos mais nenhum contato sobre essa questão. Folhas 10 do Apenso 95. Segundo a prova do depoimento de Marques Valério, que ouvido em juízo, confirmou ter feito o pagamento ao professor Luizinho, a mando de Delubio Soares, folhas 16.352. Terceira prova extraída do depoimento do professor Luizinho, incluído na fase da investigação, quando confirmou que manteve diversos contatos com Marques Valério, pessoais e por telefone. Estão confirmados, assim, três fatos relevantes. Primeiro, o acusado pediu dinheiro a Delubio Soares. Segundo, Delubio Soares, atendendo a pedido do acusado, falou com Marques Valério, que disponibilizou os recursos. Terceiro, o acusado mantinha contratos constantes com Marques Valério, pessoais e por telefone. Considerando que a atuação de Marques Valério junto aos políticos tinha por finalidade a distribuição de dinheiro, não se pode entender esses contratos constantes, se não com esse objetivo. O acusado, seguindo a mesma lógica dos demais parlamentares que valeram de intermediários para o recebimento da vantagem devida, conseguiu que Delubio Soares determinasse a entrega dos R$ 20 mil, tendo incumbido o seu assessor de proceder ao recebimento do dinheiro, mais uma vez, no Banco Rural. Assim, agiu, claro, para evitar que seu nome fosse associado à operação ilícita, estratégia que não afasta a sua responsabilidade penal, sobejamente comprovada nos autos. Vamos agora ao desvio de recursos do Banco do Brasil, episódio Visa.net, referindo-me inicialmente a Henrique Pisolato. Os recursos que viabilizaram o esquema ilícito foram, em parte, obtidos do Banco Rural, que objetivando a suspensão da liquidação extrajudicial do Banco Mercantil de Pernambuco, financiou o projeto político de José Dirceu e de seu grupo, mediante empréstimos fraudulentos. Outra parte, entretanto, foi a vida do desvio de recursos públicos, e a parte mais significativa. Comprovou-se que Henrique Pisolato, na condição de diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil, desviou, entre 2003 e 2004, em proveito de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolo Rebar, o valor de R$ 73,851 mil, oriundos do fundo de investimento da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, Visa.net. A Visa.net é uma empresa privada, constituída por 26 acionistas, que atuam no mercado dos meios de pagamento eletrônico com os cartões da bandeira Visa. Com o objetivo de incrementar a aquisição e uso de cartões com a bandeira Visa, a Visa.net constituiu fundos especiais para a realização de propaganda. Um desses fundos é o Fundo de Incentivo Visa.net, formado com recursos da própria empresa Visa.net e distribuídos às diversas instituições financeiras que operam a bandeira Visa de acordo com cotas proporcionais à participação de cada sócio. Para normatizar o uso dos recursos, a Visa.net expediu o regulamento de constituição e uso do Fundo de Incentivo Visa.net, dispondo, entre outros pontos, que os recursos do fundo somente poderiam ser utilizados em propagandas institucionais e para a produção de campanhas publicitárias ou de propaganda envolvendo produtos e serviços da marca Visa. Perícia do Instituto Nacional de Criminalismo, laudizando o contábil nº 828, de 2006, juntado às folhas 77 seguintes do AP 142, constatou com base em documentos encaminhados pela Visa.net a CPMI, que do total de recursos destinados ao fundo, entre os anos de 2001 e 2005, no total de R$ 492,544,752,63, foram destinados ao Banco do Brasil, o Banco do Brasil é um dos sócios da Visa.net, um dos acionistas. Foram destinados ao Banco do Brasil 151.960.354,52 centavos. Desse total, 151 milhões, 91.994.300 foram destinados à DNA Propaganda, o que corresponde a 60,54% do total dos recursos. A DNA Propaganda prestou serviço de publicidade ao Banco do Brasil por cerca de 10 anos. Questionada sobre a existência de contrato formal para a execução da verba destinada ao fundo de incentivo Visa.net, respondeu à DNA que não existia contrato formal com o Banco do Brasil para essa finalidade. Idêntica resposta foi dada pelo Banco do Brasil. A auditoria interna realizada pelo Banco constatou que não existia a formalização de instrumento contratual, ajuste ou equivalente, para disciplinar as destinações dadas aos recursos adiantados às agências de publicidade. Assim, muito embora a DNA Propaganda tivesse contrato formal com o Banco do Brasil, seguido de aditivos para a realização de ações de marketing e propaganda do próprio Banco, não havia nenhum instrumento que regulasse a aplicação dos vultosos valores do fundo de incentivo Visa.net. Tendo-se como parâmetro as normas constantes dos contratos de publicidade com o Banco do Brasil, verifica-se que ao executar despesas de publicidade, deveria o banco aprovar previamente a campanha publicitária, somente sendo permitido o repasso dos recursos após a comprovação da execução dos serviços pela agência de publicidade. O pagamento era feito por meio de créditos específicos em conta corrente da agência. No entanto, quando examinados os documentos comprolatórios dos valores repassados do fundo incentivo Visa.net a DNA, constataram os peritos que os pagamentos eram aprovados de maneira global, sem análises prévias das despesas, sem a confirmação da execução dos serviços e com antecipação dos recursos. De acordo com os peritos, os valores eram inicialmente depositados nas contas da DNA Propaganda. Em seguida, eram transferidos para fundos de investimento no Banco do Brasil, vinculados às contas da DNA. Somente após a autorização formal do Banco do Brasil, mediante nota técnica, é que havia transferência dos valores da conta da DNA para outra conta de titularidade da empresa. E, a partir daí, procedia-se ao pagamento aos fornecedores, como alegado mediante cheque, TED ou saques em espécie. Constataram ainda os peritos que os recursos do fundo incentivo Visa.net eram entregues à DNA sem a comprovação da efetiva execução dos serviços. É nesse contexto que se inserem os crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro atribuídos na denúncia a Henrique Pisolato, Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Roleba. Foram desviados em favor da DNA Propaganda. Foi desviado o valor de R$ 73.851.000. Os desvios ocorreram nas seguintes datas. 19 de maio de 2003, R$ 23.300.000.000. 28 de novembro de 2003, R$ 6.454.331.000. 12 de março de 2004, R$ 35.000.000. E 1 de junho de 2004, R$ 9.097.024.75. O crime consumou-se, mediante autorização dada por Henrique Pisolato, de liberação para a DNA Propaganda, a título de antecipação do valor acima referido. Henrique Pisolato, pessoalmente, assinou três das quatro antecipações. Folha 5.376 a 5.389. Os recursos foram transferidos para a DNA Propaganda, sem a comprovação dos serviços que teriam justificado tão voltoso do pagamento. Para tanto, a DNA emitiu notas fiscais frias, tanto do ponto de vista formal como material. Nas alegações finais que apresentei, fiz a transcrição de longo trecho do laudo de perícia contábil 28, 28 de 2006, que comprovou que o pagamento foi feito sem a correspondente prestação do serviço. As conclusões do laudo ratificaram as afirmações lançadas na denúncia, amparadas no laudo pericial 3058, também do Instituto Nacional de Criminalismo, de que houve a emissão de notas fiscais falsas, tanto no conteúdo quanto no suporte, para justificar o pagamento de valores pela Visanet, a empresa de Marcos Valério, Ramon Rollerbaix e Cristiano Paes. DNA Propaganda. Danevita Ferreira de Magalhães, testemunha que trabalhava no núcleo de mídia do Banco do Brasil, confirmou em contundente depoimento que não havia qualquer contraprestação pela DNA em razão das antecipações de valores do Banco do Brasil repassados pela Visanet e que as versas vinculadas à Visanetron, produto da bandeira Visa do Banco do Brasil, eram repassados mediante notas falsas. Leio o trecho do depoimento, que no ano de 2003 lhe foi apresentado o plano de mídia da campanha Banco do Brasil Visa Eletron para ser verificado e analisado para posterior pagamento. Que cabia declarante atestar que a campanha havia sido realmente veiculada para poder autorizar o pagamento aos veículos. Que, entretanto, o dinheiro já havia sido transferido para a DNA Propaganda. Sendo que o plano de mídia do Banco do Brasil Visa Eletron apresentado iria apenas regularizar e simular a prestação do serviço de publicidade. Que, entretanto, essa campanha, no valor aproximado de 60 milhões, de fato, nunca havia sido veiculada. Que o próprio diretor de mídia da agência DNA Propaganda, Fernando Braga, afirmou para a declarante que esta campanha do Banco do Brasil Visa Eletron não tinha e nem iria ser veiculada. Folhas 19.158 a 19.161, que tem confirmação nas folhas 20.114 a 20.128. A gestão de Henrique Pizzolatto, como diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil, foi marcante por dois aspectos. Em primeiro lugar, porque alterou o formato dos repasses via Visa Net para viabilizar o desvio. E, em segundo lugar, porque concentrou os repasses na empresa de propriedade de Marcos Valério, Ramon Roleba e Cristiano Paz. Apesar da existência de antecipações antes do ingresso de Henrique Pizzolatto na diretoria de marketing do Banco do Brasil, inclusive para a própria DNA, houve uma substancial diferença nos procedimentos de controle adotados em relação à destinação e aplicação dos recursos antecipados. Segundo o relatório de auditoria realizado pelo Banco do Brasil, folhas 5.226 a 5.241, a partir de 2003, as antecipações não observaram qualquer procedimento que pudesse garantir o mínimo de controle da aplicação dos recursos públicos originários do Banco do Brasil. Quanto ao destino dos recursos apropriados pela DNA Propaganda, constataram os peritos que 23 milhões foram aplicados em BB fixo corporativo e, posteriormente, serviram de garantia para um empréstimo de R$ 9.700.000,00, firmado entre a DNA Propaganda e o Banco do Brasil, em 21 de maio de 2005. O valor do empréstimo, após ser creditado na conta da DNA Propaganda, foi transferido para o Banco Rural, em conta de titularidade da SMP e B, de onde foi sacado para pagamentos diversos, inclusive a parlamentares que compuseram a base aliada do governo. O laudo pericial, com base nos documentos submetidos à análise, constatou que os valores utilizados para pagamento ao deputado João Magno, por intermédio de Paulo Vieira, tiveram origem em recursos do Banco do Brasil, repassados pela Visa Net. Isso está no tópico 15 do laudo. Além disso, outros R$ 10 milhões, havidos do Banco do Brasil, foram utilizados para garantir uma operação de lavagem, um dos empréstimos fictícios que serviram de base para o financiamento do esquema de cooptação de políticos. Esse fato está comprovado no laudo pericial 28, 28, folha 177 a 119 do Apenso 142. Embora Henrique Pizzolato nega o seu envolvimento nos fatos, a realidade é que as antecipações ilícitas efetuadas pela Visa Net para a empresa DNA de recursos do Banco do Brasil precisavam da sua prévia autorização. Sem sua intervenção direta, o crime não teria se consumado. Em razão da liberação dos recursos do Banco do Brasil à DNA, a DNA propaganda repassada pela Visa Net e de outros atos administrativos regulares praticados no exercício do cargo de diretor de marketing do Banco do Brasil, em benefício também da DNA, Henrique Pizzolato recebeu, de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rolebar, no dia 15 de janeiro de 2004, o valor de R$ 326.660,67. Seguindo a sistemática adotada pelos outros agentes, Henrique Pizzolato, por intermédio de Luiz Eduardo Ferreira da Silva, que era mensageiro de uma empresa prestadora de serviços, contratada pela Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil, a Previ, retirou R$ 326.660,67, em espécie, na agência do Banco Rural no Rio de Janeiro. Quer dizer, mais uma vez, a desconfiança absoluta do sistema bancário. Tudo, absolutamente tudo, era recebido em espécie. A prova documental da operação está às folhas 153 do Apenso 5. Questionado em seu interrogatório sobre a imputação formulada na denúncia, Henrique Pizzolato apresentou uma versão inusitada, aliás, versões inusitadas não falam nestes autos. Diz que recebeu o telefonema de uma pessoa que se apresentou como secretária de Marcos Valério e pediu-lhe o favor de ir no centro da cidade do Rio de Janeiro buscar documentos que Marcos Valério desejava entregar ao Partido dos Trabalhadores. Diante disso, sem nem mesmo conhecer a secretária de Marcos Valério, solicitou ao contínuo Luiz Eduardo Ferreira da Silva que fosse buscar os documentos e os levasse para casa. No final do dia, tudo isso é a versão de Pizzolato. No final do dia, os documentos teriam sido entregues a uma pessoa que se identificou como sendo do Partido dos Trabalhadores. Apesar de não conhecer o suposto mensageiro do Partido dos Trabalhadores, Henrique Pizzolato autorizou que subisse ao seu apartamento e entregou-lhe os dois envelopes pardos, cujo conteúdo naturalmente desconhecia. A partir daí, segundo ele, nunca mais ouviu falar no assunto. A desculpa apresentada por Henrique Pizzolato, de tão esdrúxula, esfarrapada mesmo, não mereceria sequer ser comentada. A verdade extraída dos autos é que Henrique Pizzolato recebeu vantagem devida em razão do cargo que exercia no Banco do Brasil, absolutamente estratégico para as pretensões de Marcos Valério e seus sócios. Como demonstrado documentalmente, para o recebimento da propina, Henrique Pizzolato utilizou-se da estrutura da lavagem de dinheiro disponibilizada pelo Banco Rural, enviando-aíno intermediário em seu lugar. Como sempre, o artifício teve por objetivo ocultar origem à natureza e o real destinatário do valor pago como vantagem devida. A principal tese de defesa de Henrique Pizzolato é a de que os recursos recebidos pela DNA Propaganda não têm natureza pública, o que afastaria os crimes de que é acusado. O argumento é improcedente. O valor que cabe ao Banco do Brasil no fundo de incentivo VisaNet é público, precisamente porque é de propriedade do Banco do Brasil. O seu repasse é feito pela Companhia Braseira de Meios de Pagamento, de acordo com a proporção da participação acionária de cada entidade que a integra. O Banco do Brasil recebe exatamente o valor correspondente à sua participação acionária na CPMP. O motivo da simetria é simples. Os recursos injetados em razão da participação acionária são destinados ao Banco do Brasil, cabe na condição de titular dos valores decidir o seu destino. A opção pelo pagamento direto à empresa de publicidade contratada não altera a natureza pública dos recursos desviados. Os valores pertenciam ao Banco do Brasil e o desvio repercutiu no patrimônio do banco. Assinaram que as empresas do grupo VisaNet não têm e nunca tiveram qualquer relacionamento contratual direto com a DNA Propaganda. Os repasses foram feitos por determinação do Banco do Brasil. analiso agora o desvio de recursos do Banco do Brasil relacionado aos chamados bônus de volume e ao contrato de publicidade com a DNA Propaganda e, mais uma vez, condutas de Henrique Pisolato. Na denúncia, atribuiu-se a Henrique Pisolato a prática de outro crime de peculato, com substanciado um desvio de R$ 2.923.686,15 do Banco do Brasil, em coautoria com Marcos Valério Cristiano Paz e Ramon Rolevar. Henrique Pisolato exercia, como vimos, o cargo de diretor de marketing e comunicação do Banco do Brasil e, nessa condição, assinou o contrato com a DNA Propaganda, que tinha por objeto a prestação de serviços de publicidade pela empresa de Marcos Valério e seu grupo. Constou da cláusula número 2.7.4.6 do contrato que, para a execução do objeto da avença, a DNA Propaganda deveria, aspas, e envidar esforços para obter as melhores condições nas negociações junto a terceiros e transferir integralmente ao banco os descontos especiais, além dos normais previstos em tabelas, bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens. Transferir integralmente ao banco. No entanto, apesar da previsão contratual expressa, a DNA não repassou ao Banco do Brasil os valores obtidos a título de bônus de volume. Leio, nesse sentido, a informação prestada pelo Banco do Brasil, Folhas 332, a Penso 83. Em atenção ao ofício em epígrafe, não há registro de ocorrência de valores transferidos ao Banco do Brasil pelas agências de propaganda a título de descontos especiais, além dos normais previstos em tabela e ou negociados antecipadamente, bonificações, reaplicações e outras vantagens. Bônus ou bonificação de volume, também conhecido como BV, é uma comissão paga pelos fornecedores de serviços à agência de publicidade. Dada a impossibilidade óbvia de a agência de publicidade prestar diretamente todos os serviços objeto do contrato, é comum proceder-se à subcontratação para sua execução, pagando à empresa subcontratada uma comissão que venha a ser exatamente o bônus de volume. Havia previsão expressa no contrato firmado entre o Banco do Brasil e a DNA Propaganda de que o valor dos descontos e bonificações deveria ser repassado ao Banco do Brasil, não sendo pertinente à discussão teórica que os acusados tentam desenvolver sobre a quem pertenceria a comissão. É certo que à época não existia legislação específica sobre o tema, que somente veio a ser regulamentado com a Lei 12.232, de 29 de abril de 2010. Porém, a circunstância de a lei ter tratado do tema, pondo fim à eventual discussão que se tinha, especialmente na seara privada, sem o trânsito de dinheiro público, não induz à conclusão de que havia um vazio legislativo e que, por isso, o valor referente ao bônus de volume seria da agência. No contrato de publicidade, pelo menos nos contratos de publicidade com órgãos públicos, são previstos os valores dos serviços e a remuneração devida à agência de publicidade. Essas parcelas é que compõem a remuneração paga pelo contratante, no caso, o Banco do Brasil, pagamento-se à contratada. Os descontos eventualmente concedidos, as comissões pagas ou qualquer outro benefício que venha a ser obtido em razão das negociações feitas pela agência com veículo de comunicação, devem reverter em favor do contratante que pagou a contraparticação prevista no contrato, não representando bônus de volume ou qualquer outra parcela, uma remuneração a mais para a agência de publicidade. Por isso que a lei veio, por fim, às discussões que desenvolviam quanto ao destino desse bônus de volume, determinando em seu artigo 15, parágrafo único, que o valor pertence ao contratante. Refiro-me a que houve uma decisão recente, que foi amplamente divulgada pelos meios de comunicações, em que o Tribunal de Contas da União, em acordo de que foi relatora a ministra Ana Reis, julgou regulares as contas da DNA Propaganda. Entretanto, esse acordo está com seus efeitos suspensos por forta de recurso interposto pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. E tal fato, além de amplamente divulgado, a mim foi comunicado pelo eminente presidente daquela Corte de Contas, o ministro Benjamin Zimler, em que diz, que comunica que o ministro Haroldo Cedrais suspendeu todos os efeitos da referida decisão. De qualquer forma, observo que a decisão contrariou a posição dos órgãos técnicos da Corte, que concluíram que, diante do quadro fático e legal assim exposto, é preciso ressaltar dois pontos. O entendimento do TCU, na ocasião dos fatos aqui tratados, considerava que os bônus de volume obtidos junto aos veículos de comunicação cabiam à administração contratante e que sua apropriação por parte da agência contratada era indevida. Não havia previsão legal para a cessão de bônus de volume à agência de publicidade. Fora isso, tem que se levar em conta um último fato ainda mais significante. Isso diz o órgão técnico do Tribunal de Contas. O contrato celebrado entre o Banco do Brasil e a agência dispunha, em cláusula clara e inequívoca, que eu li, que as bonificações de volume obtidas deveriam ser integralmente transferidas à entidade contratante. Ora, é certo, diz o órgão técnico do TCU, é certo que o contrato estabelece as condições para a sua execução, definindo os direitos, obrigações e responsabilidade das partes. Patente, então, a irregularidade relativa à inobservância do disposto na referida cláusula contratual. Leio para uma melhor compreensão do tema o artigo 15, parágrafo único, que trata especificamente do bônus de volume e o artigo 18. Então, o artigo 15, parágrafo único, pertence ao contratante as vantagens obtidas em negociação de compra de mídia diretamente ou por intermédio de agência de propaganda, incluídos os eventuais descontos e as bonificações na forma de tempo, espaço ou reaplicações que tenham sido concedidas pelo veículo de divulgação. Artigo 18, é facultativa a concessão de planos de incentivo por veículo de divulgação e sua aceitação por agência de propaganda e os frutos dele resultantes constituem para todos os fins de direito receita própria da agência e não estão compreendidos na obrigação estabelecida no parágrafo do artigo 15, parágrafo do artigo 15, que se refere precisamente ao bônus de volume. Então, na verdade, não é mesmo. O Tribunal de Contas, na decisão cujos efeitos estão suspensos, não percebeu que o artigo 18 não tratava de bônus de volume, mas incentivos concedidos pelos veículos de divulgação às agências de publicidade como meio de incrementar o seu lucro. Por mais nebulosas e intrincadas que pareçam as questões envolvendo os contratos de publicidade de um modo geral, e especialmente com o poder público, não se pode esquecer que a Constituição, em seu artigo 37, estabeleceu o princípio que subordinam quaisquer as avenças do setor público. Assim como os demais contratos públicos, os contratos de publicidade estão sujeitos aos princípios da legalidade, da moralidade e da probidade administrativa, não admitindo espaços para ganhos além daqueles expressamente previstos em seus termos. Os descontos e bonificações concedidos pelos veículos de divulgação, seja qual o nome que se queira dar, bônus de volume, incentivo ou qualquer outra designação, não podem ser entendidos como lucro das agências, porque não se está lidando com o bem privado, mas com a coisa pública. Com renovadas vendas, entendo que a decisão do Tribunal de Contas, atualmente suspensa, cometeu um grave equívoco de interpretação da lei, não podendo ser invocada como argumento para excluir a responsabilidade penal dos acusados. De qualquer modo, essa discussão, neste caso, é absolutamente impertinente. Por quê? Porque, como antes destaquei, havia previsão contratual expressa no sentido de que o bônus de volume pertencia ao Banco do Brasil. Não tendo a lei 12.232, de 2010, editada vários anos após o término do contrato, a eficácia de excluir a previsão contratual. A DNA era obrigada a entregar ao Banco do Brasil tudo o que viesse a receber em razão de descontos especiais, bonificações, reaplicações, prazos especiais de pagamento e outras vantagens. Comprovou-se que, no período de vigência do contrato, a DNA Propaganda recebeu bonificações no valor aproximado de 2 milhões e 900 mil reais. E, com a autorização de Francisco Pisolato, apropriou-se da quantia, sem repassá-la ao Banco do Brasil. Os próprios acusados admitiram que não procederam a repasse, afirmando que assim agiram, porque o valor pertencia à DNA Propaganda. Reforçando a tese acusatória, provou-se nos autos que o contrato firmado entre a Câmara dos Deputados e a empresa SMP e B Comunicação, também de propriedade de Marcos Valério, Ramon Leba e Cristiano Paz, que nessa contratação, o bônus ou bonificação de volume, que por disposição contratual pertencia à contratante, foi devidamente entregue à Câmara dos Deputados. Igual, situação igual, só que se pagou. Essa foi a informação prestada oficialmente pela Câmara dos Deputados, por meio do diretor da Secretaria de Comunicação Social, em documento de folhas 40.816. Contudo, ainda há mais um ponto extremamente relevante, que descaracteriza por completo a tese da defesa. Segundo os acusados, bônus de volume seria uma remuneração devido à agência de publicidade, em razão do volume contratado com veículos de comunicação. Uma espécie de plano de milhagem existente entre a agência de publicidade e os veículos de mídia, que incidiria, isso dizem os acusados, que incidiria apenas nos serviços de veiculações, televisão, rádio, jornais e revistas, que são volumosos em um contrato de publicidade. No entanto, as notas fiscais reunidas pelos analistas de controle externo do TCU, e que serviram de base para o levantamento do valor apontado de R$ 2.900.000,00 como apropriado pela DNA Propaganda, em sua esmagadora maioria, essas notas fiscais não se referiam a serviços prestados pelos veículos de comunicação. Do total apurado de R$ 2.900.000,00, apenas a quantia de R$ 419.000,00 enquadrou-se no conceito de bônus de volume apresentado, repito, pelos acusados. Todas as imais notas fiscais emitidas, perfazendo um total de R$ 2.504.274,88, tiveram como objeto outros serviços subcontratados, e não a veiculação de propaganda em televisão, rádio, jornais e revistas, as únicas que dariam ensejo ao bônus de volume. Assim, ainda que se deseje dar acolhida à tese dos acusados, não há como deixar de admitir que nos termos em que eles próprios põem a questão, os valores que receberam não se enquadram no conceito de bônus de volume, e por isso, deveriam necessariamente ser repassados ao Banco do Brasil, como expressamente previsto no contrário. Examinemos agora a gestão fraudulenta, que envolve os dirigentes do Banco Rural, e bem como o crime, crimes de lavagem de dinheiro, também atribuídos aos dirigentes do Banco Rural. O crime de gestão fraudulenta consumou-se, mediante a concessão e renovação de empréstimos fictícios, que serviram de base, que serviram para financiar o esquema ilícito de compra de votos, e na adoção de artifícios fraudulentos para impedir que os fatos fossem descobertos. As provas que instruíram os autos comprovaram que os acusados, por meio de empréstimos simulados, disponibilizaram ao esquema ilícito protagonizado por José de Seu, Marcos Valério e seus grupos, um valor de R$ 32 milhões. Perícia realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística, laudo 1869, de 2009, comprovou que os valores efetivamente saíram da instituição financeira e ingressaram na conta das empresas SMP e B, Grafite Participações Limitada, e do Partido dos Trabalhadores, nos anos de 2003 e 2004, sobre o manto de empréstimos que, do ponto de vista formal, apresentavam-se como perfeitos. No entanto, os empréstimos não representaram operações bancárias típicas, tratando-se, na realidade, de contratos fictícios, firmados unicamente para justificar, do ponto de vista formal, o financiamento do esquema ilícito pelo Banco Rural. E tanto isso é verdade, que o Banco Rural somente decidiu cobrar os valores objeto dos empréstimos após a divulgação do escândalo pela imprensa. Como eu disse antes, na verdade, nem o banco pretendia receber e nem os tomadores dos empréstimos pretendiam pagar. Os empréstimos não deveriam ser pagos, pois materialmente não existiam como empréstimos, tratando-se de doações em troca de favores do governo, financeiramente proveitosos ao Banco Rural. Os empréstimos eram concedidos e renovados, sem observância das cautelas mínimas necessárias, impostas pelo Banco Central do Brasil, nos seus diversos atos normativos. A análise feita pelos Institutos Nacional de Criminalística, por intermédio do laudo 1666, que se encontra às folhas 83 a 173 do Apenso 143, mostrou a absoluta negligência dos acusados na concessão dos empréstimos ao Partido dos Trabalhadores, a SMPIB e a Grafite Participação Limitada. Especificamente quanto ao Partido dos Trabalhadores, a perícia comprovou que os empréstimos foram concedidos, aspas, sem que existisse sequer cadastro do Partido, cadastro das pessoas físicas responsáveis e ou cadastro dos clientes. Os cadastros existentes sequer eram atualizados, estavam instruídos com documentação falsa e, quando apareciam deficiências, e eram muitas, eram todas ignoradas pelo Banco Rural. A situação de risco que envolvia a concessão dos empréstimos era tão alarmante que a decisão de sua assinatura envolvia a própria diretoria da instituição. Era algo que não se fazia a nível de gerências? Não, porque nenhum gerente seria louco de autorizar qualquer um desses empréstimos. Outro elemento que também comprovou a fraude dos empréstimos foi a fragilidade das garantias oferecidas para lastreá-los e que foram aceitas pelo Banco Rural. Comprovou-se que as garantias apresentadas, quando válidas e ilícitas, cobriam percentuais mínimos dos valores contratados. Como exemplo, pode-se referir ao contrato de multo nº 345, firmado entre a empresa SMPIB e o Banco Rural, em 26 de maio de 2003, no valor inicial de R$ 19 milhões. A última data de vencimento do contrato foi no dia 22 de junho de 2005, no valor atualizado de R$ 34.296.160, sexta renovação. Para o contrato e a renovação foram dadas as seguintes garantias. Há seção fiduciária em garantia de direito, vinculada a um contrato de prestação de serviços da DNA Propaganda e o Banco do Brasil, sem qualquer valor jurídico, tendo em vista que o Banco Rural não exigiu da mutuária que comprovasse a indispensável autorização prévia e por escrito do credor, no caso, o Banco do Brasil. A outra garantia foi um aval dado por Cristiano, Ramon e Marcos Valé. O mesmo contrato do Banco do Brasil que garantiu o empréstimo à SMPIB serviu também de garantia para outro empréstimo concedido pelo Banco Rural a grafite de participações em 12 de setembro de 2003, no valor inicial de R$ 10 milhões. E, mais uma vez, sem que se obtivesse previamente a autorização do Banco do Brasil. José Roberto Salgado, ouvido pela autoridade policial, admitiu que a diretoria do Banco Rural decidiu não exigir a prévia autorização do Banco do Brasil para receber como garantia dos empréstimos a cessão dos direitos creditórios. Disse o acusado que a, aspas, operação de crédito com a grafite foi implementada de forma diferente da proposta pelo diretor de crédito. Ou seja, não foi exigida a anuência do Banco do Brasil para a cessão do crédito garantidor da operação. Somando-se à invalidade da garantia, tinha-se ainda que o valor do crédito que garantia os empréstimos ao objeto do contrato firmado entre a DNA e o Banco do Brasil não tinha respaldo financeiro suficiente para lastrear as operações. Fato comprovado pela perícia feita pelo INC, objeto do laudo 1666, folhas 83, 173, apenso 143. Quanto aos avais de Marcos Valério, Ramon e Cristiano, nos contratos de multos 552 de 345 e suas renovações, cuida-se garantia absolutamente insignificante e insuficiente. Conforme demonstrou lá o desame contábil, número 1666 do INC, os patrimônios somados dos acusados não suportariam nem um décimo dos valores contratados, qual seja, R$ 29 milhões quando dá assinatura dos multos e R$ 49.808.000 na data de vencimento das últimas prorrogações contratuais. Essa mesma sistemática, concessão de empréstimos fraudulentos com garantias erisórias, verificou-se também no empréstimo concedido ao Partido dos Trabalhadores. O valor original do suposto empréstimo foi de R$ 3 milhões em 14 de maio de 2003. Na data da última renovação, em 12 de setembro de 2005, o valor já alcançava R$ 6,040 milhões. As únicas garantias dadas a esse contrato foram o aval de Marcos Valério, exclusivamente no contrato original, de Delube Soares, no contrato original e nas 10 renovações, e de José Genuíno, nas 10 renovações. No entanto, como declarado pelos próprios avalistas, os seus patrimônios eram insignificantes diante da dívida assumida. Apenas para demonstrar o absurdo da situação, leio o trecho do depoimento de um dos acusados e de um dos avalistas, Delube Soares, que possui como patrimônio uma conta bancária no valor de R$ 163 mil, tendo também adquirido um veículo modelo Corolla financiado, foram as 245 a 250. Então, veja bem, nós tínhamos um empréstimo que alcançou a cifra de R$ 6 milhões e por alguém que informava ter R$ 163 mil em Corolla. Nenhuma, absolutamente nenhuma instituição bancária, aqui ou em qualquer lugar do mundo, concederiam um empréstimo. Nem mesmo o Partido dos Trabalhadores tinha condição de pagar dívida. Para se ter uma ideia, no ano de 2004, o Partido dos Trabalhadores teve um expressivo déficit de cerca de R$ 20 milhões. A informação foi dada pelo próprio Delube Soares, tesoureiro da agramiação e profundo conhecedor das suas finanças. O depoimento está em as folhas 245 dos autos. Além das fraudes na concessão dos empréstimos, suficientes por si só para comprovar a consumação do crime de gestão fraudulenta, a análise do Banco Central apurou ainda outros atos ilícitos e a autoria de Vinícius Samarani, Ayana Tenor, José Roberto Salgado e Cátia Rabelo, praticados para ocultar as fraudes consumadas na concessão e renovação de empréstimos, além de outras práticas vedadas, inclusive lavagem do dinheiro obtido com os crimes praticados contra o sistema financeiro nacional. Os analistas do Banco Central do Brasil analisaram as três operações realizadas pelo Banco Rural com a SMP e B Comunicação, a Grafite Participação e o Partido dos Trabalhadores e constataram que as classificações de riscos de crédito feitas pelo Banco Rural eram incompatíveis com os níveis de segurança dos negócios. É aquela classificação que eu me referi, que o Banco Rural colocava alguma coisa como A ou B e que os peritos do Banco Central diziam que deveria ser H. E mais, que as classificações foram feitas com o objetivo de ocultar o efetivo nível de risco das operações e assim deixar de proceder às devidas provisões. Isso porque a concessão de um empréstimo a alguém que estava na categoria ou na classificação H impunha a provisão integral, ou seja, o banco só poderia conceder o empréstimo provisionando integralmente aquele valor emprestado. Após os analistas do Banco Central procederem à reclassificação dos riscos, a situação ficou a seguinte. Na escala de classificação, o nível H corresponde ao mais alto grau de risco de inadimplência, o que obrigaria a instituição financeira a provisionar 100% do valor da operação, o que não foi feito. Os valores dos três empréstimos somados com as renovações alcançaram o montante de R$ 58.927.527,87. Ficaram provados ainda outros expedientes fraudulentos utilizados pelos acusados, tais como renovações sucessivas das operações de crédito, inclusive com a incorporação de juros ao principal, com clara prorrogação dos prazos das dívidas, aumento do limite das contas garantidas por meio de incremento do limite existente ou concessão de uma nova operação na mesma modalidade, bem como sua renovação a cada 90 dias. Liquidação de uma operação de crédito com outra de modalidade distinta, onde a instituição financeira, por exemplo, realizava um contrato de multo de capital de giro, cujo vencimento dos encargos em principal ocorria em 90 dias para a quitação de um empréstimo que se encontrava em atraso. Para que se possa ter uma exata ideia dessa situação, cito como exemplo o contrato 345. Esse contrato, no valor original de R$ 19 milhões, foi firmado em 26 de maio de 2003, com vencimento previsto para o dia 25 de agosto de 2003, figurando como contratantes a SPMB e o Banco Rural. Esse empréstimo foi renovado seis vezes, sem que a SPMB efetuasse o pagamento de qualquer parcela, tendo o Banco Rural embutido no principal os valores dos juros de mais encargos financeiros. O valor da dívida chegou a R$ 34 milhões, sendo seu vencimento prorrogado para o dia 22 de junho de 2005, portanto, quase dois anos após a assinatura do multo original, quando, em regra, os contratos de multo do Banco Rural tinham um prazo de vencimento de 90 dias e fomos para dois anos. Consta ainda dos autos a cópia, e aqui é aquilo a que eu me referi no início da sustentação, que é algo que só se acredita quando se lê. Consta ainda dos autos a cópia da ata da 23ª reunião do Comitê de Controles Internos e Prevenção a Ilícitos. Como qualquer banco, o Banco Rural dispõe desse Comitê de Controlo Interno, chefiado, dirigido, enfim, por um dos acusados. Então, consta ainda dos autos a cópia da ata, e essa ata foi juntada pela defesa de Cádio Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani. E o que contém essa ata? As seguintes declarações. A movimentação dos clientes com mais de dois anos de relacionamento com o banco não caracteriza lavagem de dinheiro. Então, faça o que faça um cliente que tem relacionamento há mais de dois anos, e a despeito do que a lei preveja, não caracteriza lavagem de dinheiro. Quem assim determinou foi o Comitê de Controles Internos e Prevenção e de Ilícitos do Banco Rural. A movimentação de clientes, é outro item, a movimentação de clientes que aparecem, é tudo muito mal redigido, além de tudo, a movimentação de clientes que aparecem mais de uma vez, também não caracteriza lavagem de dinheiro. O documento, supostamente produzido em 22 de maio de 2005, mostra a postura, então, adotada pelo Banco Rural, em relação aos clientes que utilizavam a instituição financeira para fins de lavagem de dinheiro, absolutamente dissociada das normas do Banco Central do Brasil, eu diria de qualquer padrão minimamente ético. É impossível entender a lógica das regras internas do Banco Rural. O cliente com mais de dois anos de relacionamento teria uma espécie de imunidade para realizar operações suspeitas. E, em qualquer caso, se realizasse duas operações suspeitas, o fato não seria considerado para efeito de lavagem de dinheiro. Talvez a primeira. Duas e mais. Dez, cem, vim. Essas normas foram adotadas em reunião do citado Comitê de Controlo Interno, presidido pelo acusado Vinícius Samarani, e então diretor de controle internos e complais. E harmonia-se perfeitamente ao conjunto probatório, revelando as práticas fraudulentas adotadas pelo Banco Rural para omitir situações delituosas e lavagem de dinheiro ao Banco Central do Brasil. Vamos agora a lavagem de dinheiro, também pelos dirigentes do Banco Rural. Crime de lavagem de dinheiro, também de autoria dos dirigentes do Banco Rural, associados a Marco Valério, Rogério Tolentino, Ramon, Cristiano, Simone de Vasconcelos e Geisa Dias, está perfeitamente comprovado pelo laudo pericial 1666 do Instituto Nacional de Criminalística, juntado às folhas 83 do APEN 143. O roteiro utilizado pelos acusados, provado na instrução, foi o seguinte. A, emissão de cheque de conta mantida no Banco Rural, oriundo da SMPIB Comunicação, nominal à própria empresa e endossado pela SMPIB. B, preenchimento do formulário de controle de transações de espécie, com timbre do Banco Rural, informando sempre que o portador beneficiário final dos recursos era a SMPIB Comunicação, e que os recursos destinavam-se ao pagamento de fornecedores. Sempre invocava-se pagamento de fornecedores. Correio eletrônico e-mail encaminhado por funcionária da SMPIB ao gerente do Banco Rural, informando os nomes das pessoas autorizadas a sacar o dinheiro na boca do caixa, assim como o local do saque. Fax enviado pela Agência do Banco Rural de Belo Horizonte, a Agência do Banco Rural de Brasília, ou de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, autorizando o pagamento àquelas pessoas indicadas pela funcionária no IMEI. Saque na boca do caixa, efetuado pela pessoa autorizada, contra-recibo, muitas vezes mediante uma rubrica em papel improvisado, e em outras situações, por meio do registro da pessoa que efetou o saque no documento emitido pelo Banco Rural, denominado automação de retaguarda contabilidade. E o Banco Rural, embora tivesse conhecimento dos verdadeiros beneficiários dos recursos sacados na boca do caixa, registrava no sistema do Banco Central, no campo destinado às operações e situações com indícios de crime de lavagem de dinheiro, que os sacos eram efetuados pela SMPIB Comunicação, e que se destinava a pagamento de fornecedores. As informações falsas alimentavam a base de dados do Banco Central do Brasil, e do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COF. O objetivo era estabelecer um mecanismo rápido e seguro, e que, em razão do intenso fluxo de operações, não levantasse suspeita aos órgãos de controle. O esquema delituoso executado pelos acusados, atendeu plenamente a esses objetivos. Era simples, mas extremamente eficiente, e permitiu uma extraordinária quantidade de repasse de recursos em espécie para os beneficiários, cujos dados não foram informados aos órgãos de controle. De acordo com o depoimento da testemunha, José Francisco Almeida Rego, era aquele funcionário do Banco Rural responsável pelos pagamentos, e foi responsável pela maior parte dos pagamentos entre 2003 e junho de 2004. Folhas 223, folhas 19.068 a 19.074. No ano de 2003, contudo, logo a partir de seu início, tais saques tornaram-se mais constantes e muito mais vultosos. Que, se fosse possível fazer uma média, era feito aproximadamente um saque por semana. Que tais saques permaneceram constantes até a saída do depoente do banco. Que tinham semanas que eram feitos dois saques de mais de 100 mil reais. Que realmente suspeitava de alguma coisa errada nesse procedimento. Fato que o levou a conversar com o então gerente José Alberto, e também, posteriormente, Lucas Roque. Que esses gerentes apenas diziam que era para o depoente fazer o seu trabalho. Já que estavam, então, somente atendendo solicitações da agência-assembleia do Banco Rural de Belo Horizonte. Suas defesas, Cátia Rabelo, Vinícius Samaroni, Samarani, José Alberto Salgado e Ayana Tenório, afirmaram que o Banco Rural tinha os registros dos beneficiários reais. Circunstância que viabilizou a sua identificação no processo. Quer dizer, aqui é interessante. Porque se diz, não, não é verdade. Nós tínhamos os registros. Tanto nós tínhamos os registros que isso é que permitiu a que eles estejam, que os reais beneficiários estão agora identificados no processo. Ao contrário do que pretendem os acusados, isso em nada lhes favorece. O fato de o Banco Rural ter os registros foi o que permitiu a conclusão incontestável de que os seus dirigentes atuaram dolosamente ao não informar os reais destinatários aos órgãos de controle. Os acusados tinham os dados, mas jamais os forneceram. E aqui eu destaco. Os órgãos de controle, por óbvio, tinham que receber a qualificação dos sacadores dos recursos e não a informação genérica e falsa de que eram da empresa e destinada ao pagamento de fornecedores. Os registros a que se referiram os acusados e que permitiram a identificação dos reais beneficiários, serviram apenas ao Banco Rural como garantia de que procederam à entrega do dinheiro aos beneficiários indicados por Delube Soares. Assim, caso José Dirceu ou qualquer outro integrante dos núcleos político-operacional da quadrilha solicitassem informações sobre o eventual pagamento, o Banco Rural tinha como informar quanto e quando pagou e quem recebeu o dinheiro. Assinalo que as informações que o Banco Rural detinha dos reais beneficiários dos valores distribuídos jamais foram entregues a este Supremo Tribunal Federal, ao Congresso Nacional por ocasião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito ou ao Ministério Público Federal. Os documentos que instruem esses autos foram obtidos como? Mediante a execução de mandados de busca e apreensão. Todos eles. Todos eles.